Música Eu queria falar um pouquinho do comitê Um pouco do que a gente está fazendo E do que Da importância do assunto software livre Nesse momento Não só para o governo como para a sociedade O comitê técnico de implementação do software livre Tem aí 11 anos de estrada A gente coordena aqui no SERPRO O comitê desde 2008, 2009 O comitê veio aqui para o SERPRO E a gente vem mantendo então Um fluxo constante de atividades De trabalhos relacionados à política Ou a incentivo ao software livre Tanto dentro do governo como para a própria sociedade E um dos nossos aspectos fundamentais Que a gente vem trabalhando É a questão da capacitação Onde a gente entra nessas palestras técnicas E esses seminários tecnológicos Ou capacitações presenciais Que a gente vem fazendo Todos os meses A gente tem pelo menos uma capacitação presencial E pelo menos duas palestras Ou atividades como essa Como seminário tecnológico Todas essas atividades Podem ser acessadas no site www.softwarelivre.gov.br Lá nós temos um repositório de vídeo A gente também tem esses vídeos A gente acabou subindo eles também para o YouTube Então lá todos os vídeos disponíveis De todos os seminários tecnológicos Todas as palestras técnicas Que a gente realizou E lá também é um lugar Onde você pode acompanhar A agenda de trabalho Olhar o que a gente está fazendo Quais são os próximos passos Do comitê efetivamente Esse site A gente teve um sprint Agora para reformulação dele Então está vindo aí Bastante novidade Em relação ao site E a conteúdo Segue o convite também A todos os órgãos aí Do governo Que fazem parte do CISL Ou que queiram fazer parte do CISL Hoje são São 198 membros No comitê Segue o convite A todos os órgãos Que se queiram disponibilizar Algum conteúdo Alguma palestra Algum conhecimento A gente está aberto aí A fazer novas atividades Para compartilhar Esse conhecimento E também para Bom, para apoiar Se for o caso Também esses órgãos A gente também está à disposição Eu queria ainda fazer Uma reflexão Sobre o momento Que a gente está passando Em torno do software livre Desde o começo Da implantação do software livre A gente tinha Muita desinformação E muita gente falando Muita bobagem Em torno do software livre A gente tinha Gente que dizia Não Isso aí Acaba sendo mais caro É gratuito Agora vai ser mais caro Ou então tinha gente Que dizia Não O software livre Não pode ser seguro Porque se todo mundo Está vendo o código Fica mais fácil De achar um problema E todos esses argumentos Que representavam O desconhecimento Do software livre O bom é que Ao longo do tempo Eles foram sumindo A gente comprovou Na prática Que os projetos Com software livre Eram mais sustentáveis E mais baratos Ao longo do tempo Não eram só O discurso De que Não, tu não gasta licença Mas ao longo do tempo Tu vai gastar mais E o fato É que a gente Não viu isso Não O problema é de segurança Aqui no CEP Efetivamente Especificamente Nós temos já Há 10 anos Vamos fazer 10 anos Esse ano Do início Do processo De mudança Das estações De trabalho Administrativo Para Linux Nesses 10 anos De Atividade Com Linux Nas estações De trabalho O que nós notamos Não foi só A economia Efetivamente De recursos Que foi gigante Muito maior Do que se imaginava Porque O custo Não era só O custo Do Windows Ou o custo Do 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 antivírus Ou o custo Não, era o custo Do Office O custo Do Photoshop Vários custos Vários custos Indiretos Que uma estação De trabalho Costuma ter Começaram a pegar Nesse Se mostraram Muito menor No software Livre Onde eu passo Até alternativas Livres Para fazer quase Tudo que a gente Precisa fazer Obrigado Então A gente consegue Fazer tudo Com software Livre Várias outras Aplicações Que a gente Teria que pagar No software Proprietário A gente tem Como utilizar No software Livre E além disso A questão De segurança Nós temos Nesses 10 anos De implantação De software Livre 10 anos De estação De trabalho Administrativa Com Linux Nós temos Nenhum incidente De vírus Nenhum incidente Grave de segurança Em estação De trabalho Então não é mais A tese De que Não O software Livre É mais seguro Ou o software Proprietário É mais seguro É a prática Demonstrando Que o software Livre É mais seguro Nós mostramos Isso aqui Nós temos Muita gente Falando Agora vendo Casos O caso Da espionagem O caso De invasão Que ocorreu Essa semana Vários casos Dentro do governo Todos relacionados Com software Proprietário Nós temos Aí o decreto Que foi publicado Ano passado De segurança Pela presidenta Dilma E uma portaria Interministerial Regulando Esse decreto Preocupado Com a auditabilidade Dizendo que Os sistemas Que são adquiridos Pelo governo Precisam ser auditáveis Essa auditabilidade Ainda está sendo Definida Exatamente Na Iping Vai ser um capítulo Da Iping Mas já Já no próprio Portaria Já indica Que software Livre é auditável Por natureza Porque o software Livre sim A gente pode auditar Plenamente o código Dele Pode ver exatamente Como ele está funcionando Ao contrário De software proprietário E é justamente isso Que torna ele mais seguro Porque não é só A questão de abrir o código De mostrar o código Agora várias empresas De software proprietário Estão chegando Para o governo Dizendo Eu quero mostrar O código Para vocês Eu posso Compartilhar o código Mas não é essa a questão A questão é Nós Governo Não temos Capacidade O investimento Seria gigantesco Para auditar Esse software proprietário Quando a gente Trabalha com software Livre Qualquer um Pode auditar A sociedade Pode auditar Como os dados Abertos Qualquer um Pode olhar os dados Qualquer um Pode trabalhar com os dados Isso aumenta O controle Do que o governo Está fazendo É uma coisa Software livre O código Estando aberto Mais gente Passa a ter acesso A ele E mais gente Olhando O custo Para te auditar Um software É muito menor Cada um Olhando um pouquinho É muito melhor Então A gente tem mostrado Isso na prática E nesse momento De insegurança Que a gente sabe Que conforme A legislação americana Patriot Act A lei americana Permite a espionagem Por parte do governo Dos Estados Unidos A qualquer um No mundo Isso é legal Nos Estados Unidos E permite também E obriga As empresas De software proprietário A entregar os dados Do governo Entregar as informações Dos seus softwares Seus usuários Para o governo Americano E também permite Instalar backdoor Nos softwares Para poder Que o governo Lá tenha acesso Isso é uma coisa Completamente Que precisa De uma reação Muito forte Isso é um atentado Aos direitos humanos Direitos de privacidade Das pessoas Mas pior É uma afronta A soberania Dos governos Nacionais Então a gente Precisa efetivamente Dar uma resposta Para isso E a melhor resposta Que pode ser dada A essa questão É o uso E o incentivo De software livre E cada vez Isso mais Cada vez Isso torna mais claro Para todo mundo Que nós não temos Outra resposta Dar em relação A espionagem Em relação A legislação Que foi criada Nos Estados Unidos Que não seja A utilização De software livre Então a gente Mais uma vez Coloca aqui O comitê De software livre À disposição Para apoiar os órgãos No seminário Do ecossistema Javascript Hoje Nós vamos ter Atividades Durante todo o dia Eu queria agradecer Aqui de maneira especial Os palestrantes O Cleuton Luciano O Michel O Márcio Buquerque O Cleuton Ele mesmo Vai dar várias Atividades O Cleuton Que é um parceiro nosso Um apoiador nosso Que Muito Digamos assim Que ele Muito ativista Muito motivado A compartilhar Seu conhecimento Então eu queria Agradecer A todos os palestrantes Mas fazer um destaque Aqui para o Cleuton Que está sempre Com a gente Apoiando E convidar vocês A ficar assistindo Durante todo o tempo Nós estamos no seminário O seminário tecnológico Basicamente Ele fica transmitido Pela internet O assiste do Serpro Quem quiser fazer Interatividade Com as atividades Pode usar os canais Em especial O Diáspora Rede livre Rede social livre Lá na conta Do Sisley Mas pode utilizar Também outros Outros canais Como o e-mail Sisley Arroba Software Desculpe Sisley Arroba Serpro .gov .br Tá Pode mandar perguntas Aí para Fazer interação Com os Os palestrantes E Acompanhe As atividades Do comitê Dentro Do site Nossas diferentes Ações Em torno Pro Do software livre Agradeço Então Todo mundo Esse vídeo Vai ficar gravado Depois E disponível Também No nosso site E eu vou Passar a palavra Então Lá para o Cleiton No Rio de Janeiro Que vai dar a palestra Web Aberta E o ecossistema Javascript Cleiton Por favor Bom dia A todos A imagem Está aparecendo Para todo mundo Todo mundo Está vendo Som Ok Ok Bom dia Eu vou apresentar A primeira palestra Do nosso evento Que é Sobre Web Aberta E o ecossistema Javascript Vou passar aqui A apresentação Agora E depois A gente vai fazer Uma pequena Demonstração As perguntas Como o David Já falou Podem ser encaminhadas Por esses canais Pela diáspora Depois a gente Vai responder Eu vou passar A apresentação Dos slides Agora Ok O pessoal Que está aqui Bom dia O pessoal Que está nas regionais Na internet Bom dia Essa é a nossa A nossa primeira palestra Do seminário Outras palestras Ocorrerão Nas regionais Do Cérculo E O pessoal pode assistir Também Que assiste Pela internet Meu nome Cleuton E essa é a palestra Que a gente vai ministrar Agora Bom Alguns dados Sobre Minha pessoa Aí Meu e-mail Do Cérculo Sou funcionário Do Cérculo Um dos participantes Coordenadores Do CIS O Cérculo É uma das empresas Sempre teve Divulgando Dando treinamentos No CIS E Eu tenho um blog Também Sobre Programação Muitos colegas Do Cérculo Estão cansados De acessar Lá A gente Bota algumas Informações Lá Alguns livros Que eu não Piquei Bom O assunto Hoje É o sistema JavaScript Eu tenho ouvido Falar Muita coisa Sobre isso As pessoas Falam Por que esse negócio De JavaScript Agora Por que essa Ênfase Toda Por que Esse bafafá Em torno De JavaScript JavaScript HTML HTTP CSS Estão aí Há muitos anos Algumas pessoas Aqui são mais Notas Mas eu sou Da época Que a internet Era Uma coisa Complicada Você tinha um Modem De 2400 DPS Então quando você Vê um site Você devia Desligar as imagens Não sei se Vocês são Dessa época Eu sou da época Do antigo Alternex Saindo A gente acessava Tinha velocidade Baixa Pois é Fazia aquele ruído De discagem Num outro Então desde Daquela época Existe HTML JavaScript HTTP Isso não é Uma novidade CSS Entrou um pouco Depois Mas não é Novidade Nada disso É novidade Então por que Essa confusão Toda agora E a gente tem Aqui alguns Elementos JavaScript Node JQuery Angular S3 On Redis Bootstrap Uma série Express Uma série De nomes Novos Tudo Formando um tremendo Cubo de Ruby Que a gente tem que encaixar As peças Todas Bom A gente vai tentar Agora falar um pouco Sobre algumas dessas peças E apresentar a vocês O que seria Esse grande ecossistema JavaScript Que está sendo usado Por grandes empresas No mundo Empresas Nacionais Também Então a Deiria Do Cepra Uma dessas empresas Está pesquisando Também Está investindo Nessa situação Então todos devemos Buscar Conhecer O que é isso Bom Como eu já falei Antes Antigamente Quando a internet Começou A gente usava HTML HTTP JavaScript 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 era para Fazer coisas Bonitinhas Não era para fazer Muitos 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 Processamentos Clientes Então A gente fazer a programação Usamos CGI Em C Ou em PEL A gente fazer A programação Dinâmica Indo no servidor Fazendo esse tipo de livro A partir do ano 2002 Quando começou O boom E a queda E a bolha Da internet Que aconteceu Basicamente Em 2000 Depois dessa bolha As grandes empresas Começaram a absorver As tecnologias Um dos fatores Disseram que Essas tecnologias Eram muito incipientes E que era necessário Isolar O desenvolvimento De aplicações Das tecnologias Da internet E aí começaram A surgir Premios Como WebControl Struid JSTL Java Server Face Para tentar Encapsular As tecnologias E isolar O programador O desenvolvedor De lidar com a web Qual é a tendência Hoje Hoje Estão voltando As tecnologias Básicas A gente tem O HTML5 O HTTP 2.0 Já está batendo Na porta CSS JavaScript Moderno Estão como cliente Como servidor Vários Primeiros De javascript Tudo isso Dentro do conceito Que se chama Web Aberta Ou Open Web Hoje Esse é o panorama Do que está acontecendo Hoje No desenvolvimento De aplicações Web no mundo Web Aberta É uma nova maneira De a gente enxergar As velhas coisas Até uns 5 anos Atrás O ideal era Você ter um framework Corporativo Que te isolasse Do HTTP Do HTML Do JavaScript E tudo mais Assim era Com O .NET Com O Java Server Traces E outros frameworks Para isolar O desenvolvedor Só que Essas tecnologias De base Foram evoluindo E esses frameworks Não estão acompanhando Eles se revelaram Pesados demais Para as aplicações Modernas E começou a surgir Uma discussão Na internet De que a gente Deveria ter uma visão De desenvolvimento Web Tirando as soluções Proprietárias Que descaracterizam Encapsularam Essas tecnologias Básicas E privilegiando As tecnologias Em si Privilegiando HTML Privilegiando CSS O Java Escrito Mas não é só isso Web Aberta Tem alguns Preceitos Mas deve ser possível Publicar conteúdo E aplicações Que não é Baseado em padrões Abertos Ou seja Eu tenho que publicar Usando HTML CSS JavaScript Ogg Vogue PNG Esse tipo de coisa Evitando padrões E soluções Proprietárias Deve ser possível Codificar E implementar Os padrões Usando E as aplicações Que dependem deles Usando padrões Abertos Gratuitos E livres De patentes Esse negócio Que eu tenho padrão Que eu tenho que pagar Para baixar o padrão Como acontece Com muitos padrões Entre aspas Se você usa Um padrão ISO De repente Você tem que pagar Para baixar o padrão A ideia É que a web aberta Você possa usar padrões Que sejam realmente livres Você não tem que pagar nada Não tem que pagar Hora de pra usar Para baixar Para ler Você pode usar E divulgar à vontade E deve ser possível Acessar e usar Qualquer conteúdo Independente Do dispositivo E do provedor De serviços Aí uma observação Os países Que violam Censuram Teram pacotes Também violam Os princípios Da web aberta Daí a discussão Toda em torno Do marco civil Da internet Da neutralidade Na rede Esse tipo de coisa Bom O que as pessoas Dizem Sobre essas tecnologias Que encapsulam As tecnologias web Isso aqui É uma coisa Que eu É um relatório Da software Da empresa Da qual o Martin Poller Participa Que eu costumo usar Muito nas minhas Apresentações Eles estavam falando Especificamente Sobre o Java server face Estavam falando Que essas tecnologias Semelhantes A web forms Do a internet Esse modelo Não é bom Porque eles procuram Abstrair As tecnologias Básicas Oferecendo Uma Propalada Facilidade Para os desenvolvedores Só que as tecnologias Básicas Estão evoluindo Não dá mais Para segurar O desenvolvimento HTML5 Em HTTP Só porque Você tem um framework Que encapsula isso Esses frameworks Pararam um pouco No tempo Apesar de estar evoluindo Não acompanham A inovação Tecnológica Então você continuar Insistir Usar esse tipo De framework É você tentar Cobrir a internet Com pano E usar A partir disso As grandes empresas Do mercado Estão investindo nisso Nós temos aí Twitter Google Yahoo Facebook Alguns que não estão citados Paypal Por exemplo Estão buscando Tecnologias de web Aberta Estão buscando Investir mais nisso Em framework JavaScript Tanto cliente Tanto servidor Frameworks Para você criar Interface de usuário Basado em JavaScript Temos aí O Google Strato Que foi desenvolvido Por dois funcionários Do Twitter O IUL Do Yahoo O Angular O AngularJS Talvez seja o mais conhecido Desses aqui Eles vão ouvir Pela Google Para tentar Dar maior dinamismo As páginas Implementando O 2A Bind Esse tipo de Facebook Tem o Facebook E o Instagram Tem um framework Chamado Leact Também muito bacana Tudo isso Baseado em JavaScript Então a gente viu Do lado do cliente A web aberta Está provocando Uma volta Às tecnologias básicas Como HTML JavaScript E o CSS Do lado do servidor Também era preciso Fazer alguma coisa Já há alguns anos As pessoas Discutem Estudam Um problema Que ficou chamado Como problema C10K 10 mil conexões Como é que eu posso Fazer um servidor Web Aguentar 10 mil conexões Simultante Como é que eu posso Fazer isso Antigamente Aguentavam Antigamente Eu tive a oportunidade De trabalhar Numa grande empresa De mídia E nós tínhamos Um jornal online O jornal rodava Em um servidor Ficava em cima Assim de um rack E aquele servidor Segurava milhares De conexões simultâneas Como é que hoje Não segura Naquela época O servidor Tinha um giga De memória E nem me lembro Mais qual era A CPU Que usava Mas era um giga De memória E não tinha Esse negócio De multi-core Não Era um core Só Hoje Você pega Uma máquina Com 16 gigas De RAM Bota um container Lá Container Java Web Lá O que vai acontecer Ele não vai segurar Milhares de conexões Simultâneas Vai segurar Talvez algumas centenas Mesmo assim O performance Degradando Alguma coisa De errado Aconteceu Ao longo dos anos Então Esse grupo De pessoas Batizou Esse problema De CDSK Como otimizar Os softwares De comunicação Para aguentar Milhares de conexões Simultâneas Sem degradação De performance Várias soluções Foram pensadas Para tentar resolver Esse problema Tornado Xeroqui O Light TPD Então É bem conhecido É um pouco mais antigo Mas é bem conhecido Também O JET O JET Eu já falei Na minha outra palestra Também já até Demonstrei Para vocês E tem dois players Que realmente Estão fazendo Muito sucesso No mercado Um deles É o EngineX NG e INX EngineX Que é um servidor Web Consegue rodar Fast CDI Consegue rodar Aplicações web Com uma rapidez Incrível E o Node.js Que não é exatamente Um servidor É uma plataforma Para desenvolvimento De aplicações servidoras Usando o JavaScript Então Se de um lado A gente tem A web aberta Forçando O investimento Nas tecnologias Bases da internet Do outro lado Nós temos O C10K Impulsionando A necessidade De substituir Essa camada Servidora Que a gente tem Hoje Que são Por exemplo Containers Baseados Em Java O modelo Tradicional De servidor É baseado Nisso aqui O servidor Abre um socket Passivo Fica escutando Pedido de conexão Chegou um pedido De conexão Ele abre um novo Socket ativo Pega um thread De um pool De threads Que ele tenha E passa Esse socket Para esse thread Então aquele thread Passa a atuar Especificamente Um momentinho Por favor Bom pessoal Havia algumas Observações Que o volume Estava baixo Espero que agora Esteja suficiente Nós colocamos O microfone Mais próximo Por favor Continue dando Feedback Para a gente Que é importante Então O servidor Abre um socket Passivo Quando chega Um pedido De conexão Ele abre Um socket Ativo Pega um thread De um pool De threads E passa Esse socket Para lá Aquele thread Passa a atender Exclusivamente Aquela conexão É um modelo Que causa Um alto consumo De memória A gente tem A memória local De cada thread Tem a troca De contexto Entre os threads A gente tem Operações De ion síncronas Que barram O thread Enquanto a operação Está sendo executada Ou seja Isso é tudo Um uso ineficiente De recursos computacionais Quais são as soluções Que as pessoas Pensaram Para esse problema Ser 10K A primeira solução É a gente Tentar atender Muitos clientes Com um único thread Otimizando O uso Dos recursos Do sistema operacional Para isso A gente pode Trabalhar Com um loop De eventos Com a execução De callbacks Ou seja Todas as operações Que você pedir Serão feitas De maneira síncrona Você vai solicitar Uma operação Informar um código Que deve ser executado Quando ela terminar E essa operação De IO Vai ser executada Por um pool De threads Em background Mas esse loop De eventos É um thread Único Que fica executando Passando para o próximo Evento IO A sempre Não é executado Por um pool De threads São as soluções Mais comuns Para o problema C10k O EngineX Usa isso O Node.js Usa isso Aqui está um exemplo De arquitetura C10k É a arquitetura Do Node.js A sua aplicação Inicia o servidor Cria os ganchos Os callbacks Que deverão ser invocados Então ela estarta O loop de eventos Estarta Operações assíncronas Operações de IO Não bloqueante Usando um pool De thread Quando a operação Termina Ele volta Aquela rotina De callback E executa Aquela função Então a nossa Programação Tem que ser dividida Tem coisas Que a gente faz De maneira assíncrona E a maioria A gente faz De maneira assíncrona Ou seja A resposta Só vai ser enviada Ao cliente Quando a operação Terminar Mas o thread Não fica parado Esperando isso acontecer Você agenda Um callback E o thread Passa a atender A próxima conexão É por isso Que essas aplicações Conseguem atender Muito mais Requisições simultâneas Concorrentes Do que Os servidores Tradicionais Então Qual é a comparação A gente tem Vou chamar De aplicações Tradicionais Aplicações feitas Em .NET Java E Não só Nessas plataformas Mas principalmente Essas O que elas fazem Elas abstraem E encapsulam As tecnologias Bases Tanto as tecnologias Da Open Web Quanto o próprio Servidor São baseadas Em um modelo De container Gordo Ou seja A gente tem Team Client Fat Client A gente tem Fat Server Eu diria isso Container Gordo É porque Todo o runtime Dessas aplicações E todo o código Para poder garantir A concorrência Fica lotado Num servidor Isola o desenvolvedor Desses problemas Mas em compensação Você tem Um servidor Gordo Que consome Muita memória Muitos recursos Computacionais Faz você investir Investir mais dinheiro Em hardware E elas seguem Um padrão próprio Muitos dizem Não, mas olha só Todos os padrões Do JVE São abertos Estão publicados No JCP Sim, então E daí? É um padrão próprio Só servem Para soluções JVE Não servem Para soluções Ruby Por exemplo Para soluções Javascript As aplicações Modernas A tendência É que usem Explicitamente As tecnologias Básicas Evitem Esse tipo De framework Que encapsula Tudo São baseadas Em servidores C10K Capazes De atender Milhares De conexões Simultâneas Com baixo Consumo De memória E seguem Os padrões Abertos Da web Que é HTML5 Javascript CSS Ou seja Resumindo As aplicações Tradicionais São assim Eu já mostrei Isso na minha Outra apresentação São castelos Você vai Empilhando Coisas E você tem Um container Num servidor Gigantesco Grande Cheio de Framework Cheio de Huntimes Desses Frameworks E encapsulam As tecnologias Para você O seu código Pode até ficar Mais simples Mas em compensação Você está Executando Tudo isso Aqui Com aquele Seu Com aquele Seu Computador Ou seja Você vai ter Mais consumo De recurso Computacional As aplicações Modernas São baseadas Assim Como se fosse uma Vila De casas Cada Componente A responsabilidade Não é mais Centrada Num único Componente Num único Servidor Ela é Distribuída Entre vários Componentes Que se Integram Usando Padrões Mais abertos Por isso Eu posso Substituir Qualquer Uma Dessas Casas E não Ter Problema De Desempenho Na minha Aplicação Ou de Funcionalidade As aplicações Modernas São interoperáveis Expõem as Tecnologias Em vez De encapsulá-las São baseadas Em distribuição De responsabilidade Escalabilidade Horizontal Ou seja Hoje com a Virtualização Com os conceitos De nuvem Eu consigo Provisionar E subir Máquinas virtuais On demand Ou seja Eu tenho uma conta Lá no Rackspace Eu consigo Configurar Para subir E destruir Máquinas virtuais Sob demanda Conforme o meu Pico de movimento Está chegando lá Eu subo mais máquinas Com isso Eu economizo A minha conta De servidores Se eu uso Amazon A mesma coisa Se eu uso Heroku A mesma coisa Eu consigo subir E destruir WebDinos A vontade Não é mais Aquela história De você ter um Rack Com as maquininhas Lá Espalhadas Não Esse site Roda nessa máquina Esse roda naquela Não é mais isso Com a virtualização Eu tenho que ter Esse dinamismo Mas Quando você usa Um container gordo Isso é complicado De fazer Em compensação Tudo tem um lado A E um lado B Agora O pessoal desconhece Esse pessoal mais moderno Olha pra mim Com cara de ET Quando eu falo Lado A Lado B Mas tinha LP Tinha lado A Lado B Fita cassete Tinha lado A Lado B Do nosso tempo Não é dessa Hoje não tem mais Lado A e Lado B Mas continua existindo O lado B É o seguinte Tá legal Open Web C10K Isso significa Um monte de nomes São mais peças São mais peças Para encaixar Mais padrões Que eu tenho que obedecer Antigamente Só me preocupava Com dotnet Ou com java Agora eu tenho que me Preocupar com isso tudo São mais frameworks Para aprender Sim são Como eu disse Esse ecossistema A gente ainda está Aprendendo com ele As coisas estão surgindo A cada momento É como se fosse Um cubo de Rubik Que a gente tem que Começar a montar E encaixar essas coisas No lugar certo A ideia dessa palestra É tentar dar uma luz Nessa direção Tá As arquiteturas modernas Para construção De aplicação Primeiro A gente usa O java script Como cliente HTML5 Java script E algum framework MV asterisco Não é MVC Porque é uma discussão Muito grande Isso não é MVC Isso é Viu Controle Então Os próprios criadores Do Angular Por exemplo Passaram a chamar De MV asterisco Ou MV wherever Não importa São frameworks Para você Abstrair De você ficar alterando O modelo da página Em programação Você pode usar Esses frameworks Para isso O servidor Normalmente C10K Pode usar Javascript também Persistência A tendência É usar servidores No SQL Como por exemplo MongoDB CautDB Redis O MongoDB E o CautDB Rodam Javascript Também Se você quiser REST Como padrão De API JSON Como formato De dados AJAX Que é Javascript Também Como mecanismo De atualização Isso tanto em mobile Quanto em aplicações Deskpop O que a gente vê De comum Nisso aí tudo Javascript 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 Daí A necessidade De a gente compreender Esse ecossistema Javascript Para a gente poder Desenvolver aplicações Modernas Compatíveis Com a web aberta E com o problema C10K Aqui está Aqui está um gráfico Um diagrama De distribuição Mais ou menos Como é que seria Uma aplicação Moderna A gente tem aqui A camada cliente Que pode estar rodando No mobile No desktop No laptop Sei lá onde Num drone Por que não Pode estar No Google Glass Pode estar Em qualquer lugar A camada Cliente Ela tem Um framework MV Ou seja Um framework Tipo MVC Para você poder Atualizar A sua apresentação Com base No seu modelo Baseado em Javascript CSS E AJAX E usando HTML5 Tudo isso É a sua camada Vamos chamar assim Camada de apresentação Roda totalmente No cliente A gente tem Um servidor Que é baseado Em C10K Com IO assíncrono Programação Baseada em eventos Em callbacks E a gente usa REST Para comunicar Com esse servidor Usando JSON Como mecanismo De encapsulamento Da informação A pior coisa Que o SOAP Para mim Foi a melhor coisa Que inventaram Hoje para mim É a pior coisa Do mundo SOAP XML Por que? É pesado É coisa de uma época Passada Não tem mais utilidade Hoje em dia Em breve Serão coisas Assim esquecidas Ao lixo da história Como é o lugar dele Tanto o SOAP Quanto o XML O negócio Hoje é REST E JSON São O REST É uma maneira De você Criar APIs Mais simples E o JSON É uma maneira De você Encapsular as informações Extremamente mais simples E eficientes Do que o XML Quem duvida Tenta fazer Uma aplicação Mobile Para consumir Um web service SOAP XML Tenta fazer Só tenta Vocês vão ver O nível de dificuldade E a estranheza Que isso causa Ah, mas antigamente Não era problema Porque o Javé Encapsulava tudo Para você Hoje você está exposto Está na cara do gol Como dizem No futebol Você está na cara do gol Então você tem que lidar Com o peso Dessas coisas Então vamos usar Coisas mais leves REST JSON E nós temos A persistência Também capaz De suportar Armazenar Os seus objetos JSON Então a gente tem Um modelo de objetos Que caminha Em todas as camadas Da minha aplicação Meus objetos JSON Essa é mais ou menos A arquitetura De uma aplicação Moderna Eu estou acelerando Um pouquinho Porque ainda tem Uma apresentação De Eu quero Eu vou Executar código Então eu quero Guardar tempo Para as perguntas E respostas A tendência É JavaScript De cabo a rabo E os principais Players Os mais populares São esses É o Angular JS O Node JS E o Express Uma solução JavaScript Hoje Pode ser construída Com esses três Componentes Mais alguns Os principais São esses O Node JS Ele usa O Engine Javascript Da Google V8 Para criar Uma plataforma Servidora Em cima Dessa plataforma Eu posso desenvolver Aplicações servidoras Baseadas em Javascript E essas E essas Aplicações servidoras São compatíveis Com o C10K Ou seja Usam I.O. Não bloqueante Loop de eventos Assíncronos Seguindo os princípios Do C10K Para organizar A minha aplicação Eu posso usar O Express É um framework Servidor Que me ajuda A atender Requestes REST REST JSON Eu consigo Organizar A minha aplicação Criando rotas Para atendimento De que é Depende da URL Porque as URLs REST Elas usam Muito extra PATH Você pega o recurso Vai colocando o PATH Não usa mais Propriedade O valor Isso é difícil De implementar Então já tem Um framework Que abstrai Isso para mim E o AngularJS Que é um framework Para rodar no cliente Ele é um framework MVW MV asterisco Para abstrair O conceito De eu ficar mexendo Com o DOM Eu posso usar O jQuery Em vez de usar O Angular E eu explicitamente Mexer com o DOM Mas isso é uma coisa Um pouco mais complexa Mais difícil O Angular evita A gente fazer Esse tipo de coisa E ele usa Os conceitos De site De página única E Two-way database Do Angular É fantástico Você estabelece O modelo E o que é A visão Daquele modelo Se um dos dois alterar O outro é alterado Automaticamente Eu não preciso escrever Código para isso A grande vantagem Do Angular É essa Bom Persistência Do lado da persistência Banco relacional Está fora de moda Não quer dizer Que vai acabar Quer dizer apenas Que existem outras tendências A tendência maior São os bancos No SQL Como por exemplo MongoDB O CautDB E o Redis O MongoDB E o CautDB São bancos Que armazenam documentos Esses documentos Podem estar em JSON E o Redis Armazena chave e valor É muito rápido Para fazer cache Sessão Esse tipo de coisa MongoDB E CautDB Eles usam Javascript Para uma série De coisas Inclusive Para operações De map reduce Para otimizar queries Em grandes volumes De dados São utilizados Também soluções De big data Então tem a tendência A usar mais Bancos de dados No SQL E eles armazenam Estruturas JSON O MongoDB Usa uma variação Chamada Bison Mas é basicamente JSON Conversível Eles possuem API simples Compatível com Javascript Até mesmo com Java Eu já demonstrei Na outra palestra E são fáceis de usar E livres Software livre O Redis Redis é um banco De dados Chave e valor A gente consegue Armazenar Alguns tipos De objetos Ele é rápido demais Pode ser replicado Ele é usado Para cache Para acessão Armazenamento De estado De aplicações Esse tipo de coisa Eu vou mostrar Depois uma aplicação Que usa o Redis Na terceira palestra Para vocês verem Então A gente tem Javascript No cliente Seja Executando Ou usando O Angular JS O jQuery Ou outros Framework Javascript Bootstrap Que existam por aí No servidor Através do Node.js Do Express Do Restify Tem vários servidores E na persistência O MongoDB O CautDB Também usam Javascript Eu tenho Javascript De cabo A rabo Por isso Que é importante A gente estudar O ecossistema Javascript Uma das grandes Novidades Que está surgindo No mercado Pessoal As pessoas Já ouviram Falar em LAMP Linux Apache MySQL PHP E as variações MAMP Que é para Macintosh O AMP Que é para Windows É um framework É um stack De desenvolvimento Conhecido Aprovado No mercado Há muito tempo Existem outros Que é o Rails Você usar Ruby Com Rails E tem o Grails Também Que é Groove Negócio desse Tem o Javé E tem o Min Min É um acrônimo Formado por MongoDB Usado para persistência Express Usado para você Implementar a camada REST Do seu servidor Angular Para criar o cliente Em HTML5 E Node.js Para processar O Javascript No servidor Para atender Aos eventos Tudo isso é Javascript REST JSON E open source Então o Min Stack Ele está ganhando Muito 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 Destaque Na mídia Eu mesmo Tenho publicado Vários artigos Tenho usado Muito o Min Em várias aplicações O Certo Está pesquisando Também E outras empresas Estão pesquisando Estão usando Em breve Vocês estarão Desenvolvendo Grande parte Das aplicações Que vocês fazem Hoje Em Javé Estão fazendo Usando o Min Eu tenho um grande Amigo meu Que ele é alemão Ele é doutor Em física E trabalhei com ele Numa empresa De consultoria Em 2003 Ele dizia assim Daqui a 5 anos Você estará programando Em Google E eu não acreditava Nele O que é isso Google Google é uma Ferramenta de pesquisa Dali a 5 anos Eu estava programando Em Android Ou seja A previsão dele Se Se confirmou E eu digo Para vocês Não sou ele Mas pelo menos Em breve Vocês estarão Usando o Min Estarão usando Javascript No servidor Estarão usando Angular Estarão usando Essas tecnologias Porque é uma marcha Assim É inexorável Vai acontecer Quais são as dificuldades E desafios Quando isso acontecer Para começar Javascript É uma linguagem Fracamente tipada Isso é um problema De programação Sim Eu não tenho Como o Java Por exemplo Eu defino a variável Tipo Na variável Eu já vi até Implementações Javascript Que são tipadas Quem conhece Aquele Engine de games O Unity Ele tem uma opção De você desenvolver Em Javascript Que você dá O tipo de dados Da variável Mas isso não é Javascript É o Javascript Do Unity O Javascript Não é essencialmente Orientado a objetos Você não precisa Criar uma classe Para fazer tudo Aliás Você não precisa Nem criar classe Aliás Você não cria Nem classe O Javascript Não tem esse conceito Você pode adicionar Propriedades E funções A qualquer variável A qualquer objeto E ele permite Construções diferentes Do usual Por exemplo Inspeção lambda Você criar uma função Anônima E passar essa função Anônima Como se fosse um parâmetro Um objeto Para qualquer coisa Isso é um troço Meio complicado Da gente entender Logo de cara E as pessoas Tendem a fazer Aquela rejeição Quando olham isso No código O Node.js O Node.js Ele é um componente Novo Relativamente novo Se não me engano É coisa de 2010 Para cá Que ele começou A ganhar essa popularidade E foi criado Nessa época também Ele é baseado No Engine V8 Do Google Do Chrome E ele tem Essa execução No servidor Com o I.O.ac. Baseado em eventos E tem um amplo ecossistema De módulos Que podem ser carregados Eu estava falando Outro dia na palestra Que existe um Maven Entre aspas Assim Para o Node Que é o NPM É Node Package Se não me engano Package de módulos Um negócio desse É um software E é uma maneira De você encapsular Componentes Para usar no Node.js Você pode botar Suas dependências Ele traz a dependência Fazer esse tipo de coisa Tem um ecossistema enorme Se vocês entrarem No NPM Vocês vão ver Cada dia É criado mais um módulo Mais uma funcionalidade Para você agregar O Node O Node mesmo É pequenininho A maior parte Do que você precisa O Express Por exemplo É o módulo Que você carrega No Node Por exemplo Olha só Aqui eu criei Um servidor web Em Node Está aqui Criei um servidor web HTTP Sempre que chega Um request Eu devolvo Hello World E fico escutando Na porta 1337 Está aí Acabou Isso é um servidor web Não tem J-Boys Não tem IS Não tem nada É só isso Eu posso subir Várias máquinas virtuais Com isso Eu posso botar A porta Entrando como um parâmetro Posso botar o IP Que eu estou dando Bind Entrando como um parâmetro Posso subir Várias máquinas Várias VM Fazer uma nuvem De VMs com isso Claro Isso aqui é muito cru Normalmente a gente usa Módulos como Express ou Restify Para a gente botar Uma interface RESTful Em cima disso aí Para ficar mais fácil Só que tem O lado B A programação É uma programação Assíncrona Então tem coisas Que você vai executar Sincronamente E coisas que você vai Agendar para a execução Posterior O loop de eventos Vai chamar isso Quando estiver pronto Então aqui tem dois exemplos Olha Eu estou abrindo aqui Função client.on Estou passando Uma function Isso é Lambda expression Estou passando Uma função Quando acontecer A conexão Essa função Vai ser invocada Quando acontecer A conexão Eu estou chamando O método 7 E passando Uma outra função Quando isso acontecer Quando o 7 For bem sucedido Ele vai chamar Esse callback aqui Então é sempre assim A gente acaba vendo Que o nosso programa São vários callbacks Interligados Isso não é usual Em Java não existe isso Em .NET não existe isso Então cria uma certa Dificuldade mesmo Para a gente entender Quais são as soluções Para isso Felizmente As pessoas desenvolveram Módulos Node Para tentar diminuir Esse problema Do callback hell Existe até um site Callback hell .com Se vocês entrarem lá Ele descreve O problema do callback hell Que é uma coisa Específica de javascript Por exemplo Tem o async Que é um pacote Para você Organizar operações Assim E existe o promises Promises É uma nova O novo modelo É um padrão De programação De implementação Para você usar Com javascript Eu nem vou entrar Em detalhes aqui Depois em outras palestras A gente mostra mais Bom Então vamos Agora vamos A uma demonstração Eu vou mostrar Para vocês Uma aplicação muito simples Feita usando o Min Mas muito simples mesmo Eu até postei no artigo Porque os principais Tutoriais de mim Que eu vi por aí São muito complicados Então eu fiz uma coisa Extremamente simples Vamos mostrar para vocês Aqui Deixa eu trazer o microfone Para cá Eu tentei botar A resolução da tela O mais O melhor possível Para o pessoal Poder enxergar remoto Mas vamos dar uma olhada Ver como é que fica isso Deixa eu abrir a conexão aqui Está aqui Eu estou na minha Máquina remota Para vocês Para mostrar para vocês Isso Eu vou abrir aqui Eu já tenho O MongoDB Estartado Está aqui Rodando O MongoDB E eu vou executar A aplicação Embora o Node.js Tenha Plugin para você usar Ideias Como Eclipse Por exemplo Eu preferi Abstrair disso Estou usando Diretamente ele Não estou Usando Através de De um De uma ideia Eu quis Abstrair de ideia Então a aplicação Está aqui Eu vou entrar No diretório Da aplicação Tá O que que tem No meu diretório Da aplicação Eu tenho lá Uma série de pastas E tenho Um arquivo App.js Não sei se todo mundo Está vendo Logo ali O segundo arquivo App.js Esse é o Módulo de start Da minha aplicação Então eu dou Node App Subiu meu servidor Está lá Está no ar E está respondendo Se a gente olhar aqui Porta 3000 Vou entrar aqui Localhost 3000 Está aqui Ele mostra Uma lista de links Apenas É uma coleção de links Se algum link For introduzido No servidor Eu clico em atualizar Ele atualiza Eu nem fiz a página Para introduzir Um novo link Para não complicar A demonstração Senão complicaria Bastante Mas eu tenho Uma outra versão Que está no GitHub E quem quiser Pode entrar no site E ver Só faz isso Essa aplicação Vamos dar uma olhada Né Deixa eu ver aqui Bom Vamos dar uma olhada No código Essa aplicação É muito simples Eu tenho um script App.js Que é a página inicial É o módulo inicial Da minha aplicação Vou mostrar para vocês Aqui Isso é JavaScript Ou seja Eu estou aqui Carregando os módulos Que eu vou usar Dentro do Node Estou usando Express Estou usando HTTP E estou usando Um outro módulo Aqui Que é o Mongoose Mongoose Ele consegue Criar um esquema Para um banco de dados MongoDB Que não tem esquema Então ele cria Uma classe Que representa O documento Que você quer acessar E facilita A nossa vida No desenvolvimento Aí eu estou Direcionando aqui As rotas Da minha aplicação Se você chamar Minha aplicação Só com barra Ele vai chamar Essa rota Se você chamar Com barra update Ele vai chamar Essa outra rota E subir o servidor Pronto Só isso Agora Quando chega Um request Dependendo Do path Do request Isso é REST Então ele vai Analisar o path Ele vai chamar Uma rota Ou outra Essa é a rota Que atualiza E essa é a rota Que envia A página Original Simplesmente É uma função Lambda Que eu estou Carregando Ele simplesmente Vai lá Usa o Mongoose Para tentar encontrar A lista de links Isso aqui é semelhante A você fazer um find Usando o Hibernate Ou JPA Eu estou dando Um find Em cima de uma Entidade minha E eu mando Renderizar essa lista Usando o JSON Aí a minha Aplicação cliente Ela vai receber Uma página HTML Com um objeto Já instanciado Eu tenho um modelo Aqui de página O Express Usa o Jade Para criar os templates De acesso Eu tenho uma página Aqui criada Em Jade Que ela vai gerar Uma página HTML E onde está O Angular Aí O Angular Está aqui Isso aqui É apenas um template Para gerar HTML Ele vai gerar Um HTML Eu estou estabelecendo Um controle Inicializando Um modelo Sempre que O valor Desse 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 modelo É alterado A minha visão Vai ser alterada Para reconstruir Para mostrar A nova Lista de links Está aqui Isso aqui É o Angular Funcionando Ou seja A aplicação Acaba ficando Bem mais limpa Do que uma aplicação Normal web Tudo isso que está aqui Esse template Jade Acaba virando HTML Direto Se você não quiser usar O Jade Não precisa Você pode usar HTML direto Também É que o Jade Já é o mecanismo De template Original Do Do Express Bom A ideia Não era nem ensinar Vocês a usar O Minstack Era só mostrar Rapidamente Como Você desenvolve Uma aplicação Usando o JavaScript De ponta a ponta Tá E a conclusão Que a gente chega Pelo menos Aqui eu cheguei É que devido Ao Open Web E ao C10K O JavaScript Tem se tornado A linguagem preferencial Para desenvolver A aplicação Em todas as camadas Você tem uma linguagem Só Rodando em todas As camadas Mas tem Novos desafios E dificuldades Para você lidar Com esses novos Frameworks E ferramentas Bom Seria isso Esse é o meu e-mail Aqui do CERP O meu site Se vocês quiserem Mais informações Eu fazer perguntas Agora eu queria abrir Para perguntas E respostas Só que a gente tem Uma outra palestra Começando Então Se alguém tiver Alguma pergunta Agora Alguém das regionais Por favor Faça Ou mande Por e-mail Não é o cálice Para sempre Não Alguém tem alguma Observação Aqui? Não? Tá Como você Depor uma página Por exemplo Uma aplicação JSF Você não Debuga um Manager de BIM Você debuga o servidor Também Você sobe O Eclipse Manda rodar O seu servidor Bota breakpoint E debuga também Eu não mostrei Isso aqui Para não complicar Ainda mais Para não trazer Mais um elemento Para a discussão Mas é possível Ok? Bom pessoal Mais informações Vocês usam os canais De comunicação aí Vamos passar de volta Para o evento Tem uma segunda palestra Começando agora Bom pessoal A palestra terminou Agora estamos aguardando O Luciano Borges Com a sua palestra O HTML5 E suas novas APIs Tchau 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 Amém. 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 que especifica algumas novas tags do HTML5, algumas APIs. O W3C que cuida da especificação, então a especificação do HTML5 está muito mais extensa, está muito mais completa. E o FTF que cuida do HTTP, do Ubisoft, desses novos protocolos, para que alguma das novas APIs do HTML5 venha funcionando. Então pessoal, o HTML5 hoje, ele vem com uma nova visão, ele tem esses quatro pinares aí, esses quatro, como a gente pode dizer, não chega a ser conceitos, mas são quatro visões. Tem a visão da compatibilidade, da reoperabilidade e da utilidade da nossa subvenção. Vamos discutir um pouco cada uma delas aí. Isso é compatibilidade, pessoal. Você vai usando o HTML5, não se preocupe que não é nada perturbador, não é nada do outro mundo. É só uma evolução, certo? Então, eu peço a dizer, não é revolução, é evolução. Então, o que funcionava, vai continuar funcionando. Para você fazer antes, vai continuar funcionando. Não teve quebras, certo? E ainda dizem que o HTML5, ele não está completo. É uma previsão verificadamente completa em 2022. Espero que a vida não chega até lá. Entendeu? Então, muita coisa já está andando pelos grandes projetos. O HTML5, o HTML5, formado por desenvolvedores da Apple, do Google, de grandes players, do Oracle, até dos grandes negócios da Microsoft, para poderem tentar acertar a questão da interoperabilidade. Então, um dos princípios básicos é manter tudo funcionando, certo? E muito esforço tem sido colocado nas principais de comportamento comum. Por exemplo, o Google. A gente vai falar um pouco sobre a semântica da HTML5 aí. O Google pegou um monte de sites e começou a fazer mineração pelo seu código. E aí, começou a analisar. E descobriram alguns padrões. Então, um exemplo aqui, todo mundo usa o Notif, que nada mais é do que um bloco, uma área, mas semanticamente ele não destinar para você de ir com um ID header. Por exemplo, ou com o Full, a gente vai ver alguns outros índices aí. Então, por exemplo, eu vou continuar criando um item semanticamente legível. Então, quando você pegar header, eu não posso precisar, opa, isso aqui é cabeçado. Isso aqui tem sentido, certo? Então, fica mais fácil. Certo? Então, mas se você continuar usando o div, vai funcionar da mesma forma. Inclusive, eu tenho uma queixa com esses principais, com esse CSS ali, tipo o Bootstrap, que eu uso muito, o Foundation, o File, tem alguns outros que não usam essas novas séries ainda. Eles usam com o DIV, se vai ver com o DIV header, DIV nav, ele usa o conceito, mas em cima de ID, em cima de CSS, não em cima da TEC em si. Talvez que facilitaça um pouco o código. Um deles talvez seja para manter compatibilidade de uma visão para a outra, para manter acerto esse conhecimento. Né? A questão da utilidade, pessoal. O KT-65, ele se baseia nessa prioridade dos constituintes, onde o código do usuário tem maior prioridade do que os autores, certo? O usuário que está... O usuário em si, do browser lá, vai... É... O usuário tem maior prioridade, né? Do que o código desenvolvedor, certo? Que vai ter prioridade em cima, né? Porque o... Da especificação, da engine, do navegador, que vai ter prioridade em cima da especificação. O que quer dizer isso? O que você escrever ali, né? Vai tentar... Então, você vai tentar fazer ele, da melhor forma possível, para evitar ele. Certo? Então, você vai botar ID minúsculo, então, no atributo maiúsculo, com aspas, sem aspas, com aspas simples, que vai funcionar. Certo? Então... Outro item, é o segundo, né? É o teu projeto. É o EMC, né? Ele já tinha alguns bloqueios, né? Para evitar... É... Que a aplicação web danificasse a máquina do cliente, tá? Então, ele possivelmente é seguro, né? E... Agora... Nessa nova versão, ele tem... Algumas coisas que antes você iria conseguir fazer. Antes era impossível, por exemplo, um frame e começar com o outro. Você vai trabalhar com o frame, você quer trabalhar com, por exemplo, uma chapa de terceiro, né? Para que você vai fazer isso? Para conversar. Hoje já é possível. Antigamente, você botava logo em frame e esquecia. Para tentar fazer essa conversa, você fazia verdadeirosamente. E hoje, com o posto de mesa, você tem que fazer isso. Freio de conversar, né? E frame e de ordem, que é até diferente. Não necessariamente, não é uma máquina. Você pode estar no frame e acessando um servidor, o frame e acessando outro servidor, ele está de conversão. Certo? E... Talvez um dos principais itens aí, né? O que é um atributo assim que vem para alguém aí, no CSS3, é a separação da apresentação e do conteúdo. Antigamente, a pessoa botava apresentação, né? Estilo na mesma página, JavaScript tudo em contigo. Hoje eles pregam e eu senti isso, né? Botei só o conteúdo na página, estilo, né? Que é a apresentação no CSS3, e comportamento em JavaScript tudo separado. Certo? Até toquei para sempre a questão do uso de software, né? Aproveitamento de código, e por aí vai. E a questão da interoperabilidade, né? Como eu falei, a especificação daquilo assim ficou maior e mais precisa. Então, hoje, os browsers estão convertidos para um único ponto, evitando ficar com tensão e implementação, que é um grande problema, né? Eu me lembro aqui de... Trabalhei em um projeto aqui que só funcionava no E-State, né? E aqui, que estava usando alguma coisa nova, você tinha que usar frames como jQuery e tal, que fazia hacks internos para poder funcionar, certo? E, por ter ficado mais preciso, os comportamentos estão bem definidos, né? Então, ou seja, se você coloca uma técnica X na sua página, ele vai funcionar da mesma forma em qualquer browser, certo? Então, eles estão trabalhando isso aí pesado, para que evite esses problemas que tinham no passado aí, né? Principalmente quando você vê que ele fala de IE e os outros browsers, né? Fazer uma coisa. E o acesso universal, pessoal. Compratividade 5 também cresceu, né? Eu já tinha um trabalho antes, mas compratividade 5 ficou um pouco mais forte, na questão da acessibilidade, tá? Principalmente para os deficientes visuais. Você tem aí, no grupo Weihara, né? Que é uma especificação, na verdade, é uma técnica, né? Para você fazer seu site acessível, né? Não é tecnologia, é técnica. Você vê mais especificação e equipamento. Então, você consegue fazer um software o mais acessível possível, para você poder trabalhar com uma questão de design responsivo, certo? Que vai funcionar em qualquer tela. Então, hoje, está muito forte. Hoje, o canal de IPv5, né? Está evoluindo a parte de independência de mídia. Então, hoje você pode trabalhar com o IPv4, com o OGG, com o IPv3, e, por aí, os membros principais de aula já tocam esses principais arquivos, tá? Mas isso está dando evolução. Tem algum IPv2 que tem alguma sensação de grau, ele ainda não suporco, tá? E uma coisa interessante, que para mim foi novidade, né? Você tem tags, tipo essa tags Ruby, que dá suporte a tipografia de outros países. No caso aí, seria um loop japonês, mas você pode criar, então você precisa escrever páginas usando tags e ele já faz essas conversões. Então, pessoal, o que é de novo na web de símbolo? Para começar, o top-type. O top-type, muita gente não coloca na página, porque age difícil de decorar, quando coloca qualquer econa não sai no tempo de causar. Mas no top-type, o xml seria a especificação, se você quisesse validar pela sua página. Então pouca gente aqui, acho que, pega a sua página e passa no validador para ver se realmente está aderente à especificação. Então, vocês podem ver o HTML401, o que é que você tinha que escrever, muita gente escreveu e não sabia disso, mas qualquer recolava. Podia também trabalhar com o XHTML, que é aí, como eu disse, os APSF aí, que eu usava o XHTML. E no HTML5 ficou fácil, né? Então, fica mais fácil decorar, certo? Outras tags também importantes, são as metatex, certo? E uma delas, no exemplo aí, você quiser definir qual é a cadeia de caracteres da sua página, né? Então, quando você botar o TF8 no HTML4, você tinha que escrever tudo aquilo. Hoje, com o HTML5, só espera que esse texto de código em meta te acerte o TF8. Então, isso simplifica, a pessoa escreveu o cabeçalho, fica mais fácil a pessoa decorar a análise. E os principais suprêmios, ideias, vamos dizer assim, você cria uma nova página no HTML5, né? E, aliás, isso está enchido para você, para você evitar não esquecer, certo? Então, pessoal, vamos falar agora ali das principais APIs, tá? Aquilo ali tudo é, vamos dizer assim, pré-requisito para que sua página funcione como HTML5. Porto, aquele .html, .html, já está subentendido que você vai escrever HTML5. E as metatex que eu usava antes funcionam, funcionam também, tá? Tudo já dentro do mesmo pacote. Então, vamos falar um pouco de semântico, pessoal. Eu falei tudo isso lá, né? Que o Google precisa de trabalho descobrir padrões, certo? E resultou na especificação, né? Não chega a ser nem uma API, mas na especificação semântica, tá? Então, são tags novas, tá? É uma marcação, né? Para definir o conteúdo de hora e dentro. Então, visualmente, ela não muda em nada o seu site. Se você colocar as tags lá, você coloca o tipo, vai aparecer da mesma forma. Semânticamente fica mais fácil, né? Os robôs de busca e de monetização. Ela pode buscar por partes da sua página, por seções. Fica mais fácil, tá? Categorizar o seu site lá. E... E você pode aplicar CSS, tá? Naquela proposta que eu falei. Separar conteúdo de apresentação. Então, da mesma forma que você aplicar o CSS com div, com id, header, você coloca logo direto o CSS na tag header. Só questão semântica mesmo aí. Então, antigamente, né? Pessoal, a gente trabalha com sistemas, né? Você se preocupa com a parte de Sites, né? Mas, por exemplo, a HTML é muito mais forte na parte de Sites, né? E aí, por exemplo, a gente criava, né? Aí, o HTML 4 é um exemplo, né? De um div, né? Um cabeçalho, com uma barra de navegação, você tinha uma sessão. Então, fica mais simples, né? Você escreve menos, tá? Simplificou. Então, no HTML 5, você... Esses padrões aí que o Google determinou, né? O hardware, header, né? Cabeçalho, nave de barra de navegação. A site, né? Nas laterais, vamos dizer assim. Sessões, né? Na sessão, pode ter um artigo, que seria o conteúdo, né? Pode ter o cabeçalho, pode ter o rodapé daquele artigo. Você pode ter também o rodapé da página. Então, você lê um código desse e você sabe. Mas se eu colocar, Luciano, o FUNDELS programaticamente em cima do header, e com CSS você pode colocar embaixo? Claro que pode. Então, o local onde ele fica na página, é o que importa, tá? Porque, semanticamente, você sabe o que é FUNDELS, é FUNDELS, e com CSS você vai posicionar onde ele vem, né? Quando ele vem, você quiser, certo? Falou um pouco de conectividade, né? O que eu tô favorito, o EBSOCKET, né? Mas temos algumas coisas mais, quando a tela ele sim trouxe, tá? Primeiro eu trouxe o conceito de PROST, DOPOST MESSAGE, que eu falei rapidamente pra vocês sobre o POST MESSAGE, que é você comunicar frames diferentes, na mesma página, a frame de origem que permite na mesma página, através dessa frame de POST MESSAGE. Então, você consegue, por exemplo, trabalhar com alguns match-ups, né? Na sua página. Se você quiser passar parando os pares, para poder te responder, você já consegue fazer isso, certo? Antigamente, você tinha que ficar passando por URL, de certa forma, você consegue fazer essa comunicação de acordo, tá? Ele tem uma evolução, né? O XML, HTTP Request, que é o conhecido Ajax, tá? Comunicação para o servidor, certo? Então, o Ajax é possível você ter muitos pontos, aos algoritmos, tá? Você tem a mente de progresso, né? Saber o quanto, né? A sua comunicação com o servidor, e a resposta, né? E como é que tá começando a comunicação, certo? Isso aqui é o outro serviço do WebSoft, né? Que é o canal de comunicação Tudoplex, né? Onde o servidor pode mandar uma mensagem para a comunicação. Então, isso é um dos grandes itens, né? O pessoal hoje tá falando bastante, né? O servidor tá lá, recebeu algum evento, ele dispara um item com a sua aplicação. A sua aplicação fica lá com o listener, né? Só escutando, opa, chegou algo pra mim. E ela não acessa aquilo ali através de uma função, né? Uma função de callback que fica ela só escutando, tá pessoal? Então, evita você ficar abrindo conexões e ficando mantendo elas ativas, O pessoal fazia com o callback, com o home home, né? São técnicas que ficar abriu a conexão e deixava lá para quando acontecesse. Não, agora não. Você só diz, olha, esse servidor, tô te escutando. Em algum momento, se quiser, essa conexão não fica ativa. Assim, se quiser, eu recebi alguma ação e falo, opa, quem tá me escutando nesse endereço? Tô lá no cartão, então. E aí, manda, der a mensagem pra esses caras lá, certo? E tem agora também um item que ainda tá em draft, né? Então, tá sendo definido, que é o RPC, certo? Que você agora pode fazer a publicação cliente-cliente. Imagina você, de um browser, mandar um arquivo pra outro browser. Certo? Você fazer chat, né? Peer-to-peer. Então, hoje você precisa ter um servidor central que as pessoas vão se comunicar. Não. Pode ser agora de ponta a ponta que eu entro. Então, isso também é algo que quer dar volume bastante aí. Os valores já estão começando a dar suporte de receita. Então, como eu falei, deve só tentar um pouco mais. Post message, né? Poder essa passagem assíncrona, que não saiba aquele contexto dos caras espíritos. E pode ser usado pra publicação de documentos com a mesma origem, né? Mas também, né? De documentos de origem diferente, tá? Falou um pouco agora sobre acesso a dispositivos, pessoal. Então, a gente vai fazer uma coisa semântica para um de conectividade, tá? A ideia aqui é só fazer uma explanação para os apelizes. Então, eu vou entrar em código porque eu tenho um... Cada um de TV, você recebeu um curso a parte, tá? Então, e as vezes é dispositivo, temos algumas apelizes. Né? Uma delas é o drag and drop. Antigamente, o pessoal recorria a algum apeliz JavaScript, por exemplo, jQuery, jQuery UI. Hoje, você já vai fazer isso nativo. Então, as vezes a pessoa vai incluir um jQuery UI, só fazer um drag and drop simples. Você pode fazer nativo, não precisa mais fazer esse... Colocar esse JS na sua página. E é tão simples como usar um . Então... Anunciado. Anunciado. Deixa eu compter. É... É... Assim... Ah, você faz isso na aplicação no desktop. Não é tão legal que ele tá enraixado no mouse. Mas, principalmente, você pode desenvolver uma aplicação no celular. Uma interação... Alô Luciano. Um desktop, um mouse, um screen. É melhor do que... Acho que não tem mouse no celular. Então... Você pode fazer uma aplicação que... Ah... No desktop... Alô Luciano. Um mouse no celular, e... Múltiplo para funcionar só com touchscreen. Ou o desktop 2. Confira a aplicação no... Alô Luciano, tá escutando? Interrompeu aqui do Rio de Janeiro. É que... A nossa comunicação aqui... A sua voz tá saindo com eco. Tá um pouco longe do microfone. Então, nós estamos com alguma dificuldade de compreender. Se você pudesse falar mais perto do microfone, seria legal. Obrigado. O microfone... É porque... É porque... É porque... É porque... Liga esse aí. Melhorou? Falou assim? Ou... Baixou. Melhorou... Melhorou bastante. Melhorou bastante. Melhorou bastante. Obrigado. E agora, ficou bom? É, ficou bem melhor agora. Não tinha eco. Tá ouvindo agora melhor? Tá bom? Sim, sim, bem melhor. A gente aqui não tá escutando não. Tem que... Tem que tentar botar o microfone mais perto. É porque o microfone de vez aqui, de uma pele, eles estão dentro. Eu tô vendo o microfone sem fio. E aí você vai ficar escutando o som da caixa e também o som da sensação de a voz. Vai ficar escutando... É realmente que eu tenho tempo. Mas a pessoa tá rodando... E aí... Tem que continuar a sessão... Desculpa a sessão... A gente não tem que parar esse microfone... Não tem que parar esse microfone... Vamos parar esse microfone... Pra pessoal... Eu quero ir pra Excuse. Mais perto... Melhorou agora aí? Querem gravar aí... Isso... Eu sei que aí como regular a a sensidade... Alô... Melhorou aí, pessoal? Olha... Melhorou um pouco, sim. Melhorou o pouco. Vamos tocar esse microfone aqui, que aqui não... Todo mundo escuta a minha voz aqui, tá? Pode deixar aí, bolso. Pode deixar. Pode deixar. É bom, é bom, é isso. Aí você vai se desvelar, tá? Não, 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 não. Então vamos lá. Operador de máquina, por favor, compareça a dela. Então pessoal, o que é interessante aí, que pouca gente sabe, né, mas antigamente você queria inicializar uma tela em full screen, né, você abriu um window open, tá? O window open com, mandando fechar a tela aqui atrás, aí você tinha que confirmar se queria fechar, porque uma tela não teria pressão da outra. E hoje você já tem, né, um API aí, e de forma programática você consegue fazer com que a tela abra o full screen, tá? Sem precisar apertar F11 no braço, tá? Então, isso é uma modidade que sempre tá, já te sobrou os mais braços aí. Falando um pouco agora do multivídeo, esse também é um grande, é um grande carro do HTM L4, tá? Com o HTM L5 ficou mais fácil, né? Com a evolução dos braços ficou mais fácil, tá? Então, tem a parte do multivídeo, né, você trabalha com um áudio e soma uma página na PML. Então, por exemplo, você pode, né, o multivídeo, já falei pra você usar áudio em vídeos sem plugins. Por exemplo, eu posso fazer ali, ó, uma imagem, onde eu tenho um video. E, nesse video, eu posso trabalhar programaticamente quando você criar meu player de video pra pessoal. Ali com alguns, né, botões, eu vou chamar ali com som de JavaScript, num qual eu posso passar um filme, e parar um filme, pegar uma parte do filme, tá, avançar, retroceder, certo, aumentar o volume, por aí vai. Então, tudo isso é programaticamente. Então, imagine aí o poder que você tem. Antigamente, você botava o vídeo e o plugin se virava, você tinha que mexer no plugin. Como você não tinha acesso ao plugin, né, então você botava o vídeo lá e rendava pra que o cara tivesse o plugin pra funcionar. Se não tivesse, mandava o cara só o plugin, funcionava. Hoje não, tá? Se o braço não suportar, você vai botar uma mensagem ali na tag, onde apareceu o vídeo e aparecesse a mensagem. E vou hoje a mesma coisa, tá, inclusive ali tem um play mp3. Feito no $650, então com uma KBX5, no qual você tem várias funções. Tá, de bater, quadrária, RBCD, da play, da pause, é algum pra valúmico, certo? Listar suas músicas, né, como pelo eletório local, por exemplo. E veja ali, aqui eu posso, para quem quiser ver, que são todos os sons, para um áudio, por exemplo, um disc, um AGG, que estou dizendo, eu uso o tal, o Cosmec. Se aquele braço não conseguir faltar o AGG, ele vai tentar botar o MP3, então assim, você pode dar prioridade. Então, hoje, isso, você consegue, por exemplo, pegar um áudio, convertê-lo em várias extensões lá, e bota lá no seu braço, na fila que você tem aqui, ele vai executando. Então, você não precisa mais ficar fazendo um if e else, para poder tentar o tal, para colocar. Dessa forma aí você consegue tocar os principais braços, só que você faz play as filas de música ali. Outra coisa que também, pessoal, revolucionou aí, né, é a parte de trabalhar com aplicação offline e com storage, tá? A web storage, pessoal, na verdade, você hoje pode armazenar dados do lado do cliente, tá? E, ah, você não vai conseguir também armazenar com cookie, só que cookie tem limitação de tamanho, web storage não, tá? Então, você tem um session storage, que fica disponível na janela, como se fosse uma seção, e uma seção do lado do cliente, tá? Então, na verdade, você pode armazenar informações ali, que não precisa ficar guardando no servidor, tá? Só enquanto a aplicação está rodando, e você também tem o local storage, tá? Não depende de sessão, fica disponível em qualquer janela, você fecha o app, você abre os dados que estão lá, tá? Não se perde, e você pode estar gravando lá seus objetos, certo? Faça aí, então, um exemplo aqui, ó, aí é o negócio do Google Chrome, tá? Do console dele, tá? Você tem um internet, tá? Do local storage, acesso storage. Talvez você pode estar guardando, né? Baseado em todos os dados que o senhor falou, mas aí, dentro daquele valor, pode estar gravando um objeto JavaScript. Inclusive, pode estar gravando uma rede de objetos JavaScript, certo? Então, um monte de pessoal usa muito aí pra games, né? Fica guardando o estado e tal. Aí, a gente comete o MF5, provavelmente usa um console storage ali. Então, é uma evolução dos antigos cookies aí. E tem uma coisa que não saiu da especificação, ia entrar, mas eles acordaram e saíram, que era o MSQL. Que o Chrome ainda suporta. Você pode criar tabelas, banco de dados, realmente, select, criar tabelas lá, fazer insert, delete, do local cliente. Mas aí, hoje, não são todos os dados que implementa e não vai entrar na especificação, tirar o MSQL. Mas, dependendo do seu cliente, você pode trabalhar com um banco de dados lá. E, hoje, pra sair primeiro, você vai trabalhar com aplicações offline. Que são aplicações offline. Se você, hoje, para uma continuabilidade, você vai acessou um site, acessou uma aplicação e quer que ela funcione offline, é só você ter um arquivo de manifesto, tá? Um nome qualquer, aponta naquele arquivo do manifesto e diz quais são os arquivos que você quer. Se você quiser, por exemplo, index, status sheet, imagem e tal, status pico, sabe? Então, você pode baixar, ele baixa tudo no local pra máquina, certo? E você pode ficar rodando a aplicação, certo? Em local, sem precisar ter rede. Então, uma das vantagens aí, você quer fazer uma aplicação que rode no celular. Pode estar, por exemplo, no local storage. E, quando você detectar, hoje, já tem também uma... Eu não tenho aqui, mas já tem uma peizinha que você descolpe se a aplicação está online ou não. Tanto normal que você vai trabalhar com a parte de sincronização. Por exemplo, aí vai encontrar outras técnicas. A gente precisa sincronizar o seu local storage com o seu servidor, tá? Inclusive, usando threads, que a gente vai ver daqui a pouco aí. Agora, vamos tentar fazer performance ali. Que é o WebWorks, tá pessoal? WebWorks são as threads em JavaScript. Você pode estar trabalhando com coisas normalmente em background, tá? Enquanto você está... O usuário está manipulando a tela. Você pode estar fazendo algum processamento ali em background. Então, antigamente... Você podia... Você não seria fazer isso, tá? Você voltava, ele ficava bloqueado lá, ficava processando. Aí, desde que você botava aquela imagenzinha, né? Processando. E aí, terminava, liberava a tela. Ou seja, pode fazer Ajax, né? Por exemplo, uma comunicação mais pesada em Ajax. Usando WebWorks, né? Usando uma thread para fazer a comunicação. Enquanto o usuário ainda continua digitando. Continua operando a sua tela. Quando terminar, ele chama a sua função de callback. E aí, ela mostra o resultado que tem que mostrar na tela. Tá? Por exemplo, eu estou fazendo upload aqui, os múltiplos. Enquanto eu estou fazendo upload, o cara vai continuar trabalhando com a tela. Então, ele vai estar fazendo upload lá. Alguém já reparou aqui no Google, no Gmail. Você vai fazer o primeiro desafio. Então, você está fazendo upload. Pode continuar digitando a tela. Provavelmente eles usam lá, né? O upload. Tá? Como faz o upload. E uma coisa também, pessoal. Que está crescendo aí, tá? Como se fosse um subset do DOM. Tá? Isso ainda não está definido. Acho que é um grupo que pode estar trabalhando, que são os múltiplos. Tá? Principalmente para você trabalhar com templates, com import HTML. Que é o grande problema. Que a pessoa não gostava de trabalhar com HTML. Porque você não precisa fazer import. Ah, eu tenho meu template. E eu tenho que receber toda hora mesmo encabeçado. A mesma linha só para fazer import. Aí, às vezes, usa um... No caso do Java, um JSP. Só para trabalhar com o Google. Um JSF. Só para trabalhar com isso. Já nos import. Mas, hoje, você já pode fazer, né? Tem implementações. Por exemplo, aí. Mas, é... Mas, é tão bom. É do Google. É do WhatsApp. É do Google ali. Bolsônico. Tá? E você vai trabalhar com scripts. E APIs. Que vai permitir você trabalhar com includes. Na sua página. Certo? Fala um pouco de estilos visuais. Pessoal, a gente falou. Que é o CSS3, né? Que é o... Que é o... Que é o que... Está bem abregado com HTML5. Você não consegue falar assim. Não consegue falar, né? Uma coisa sem a outra, tá? E o principal é... O CSS object mobile, tá? Que você consegue, agora, né? Permitir manipular CSS a partir de JavaScript. Tá? Tem vários seletores aqui. Que você pode mexer. Que realmente era bem simples, né? Então, com CSS3. Tem vários servidores. Que você pode selecionar e alterar. Na interpretação. Usando um JavaScript lá. E tem vários seletores. Que também muita gente usava o jQuery. Porque tinha um seletor, né? O jQuery realmente inolvou nisso. E o pessoal falou. Opa! Por que não fazer uma solução nativa? Então, hoje. Eu já penso duas vezes. Se eu vou usar o jQuery ou não, tá? Eu uso mais por causa do Gojax. Que não é possível. Mas você escreveu um xQuery. Ele vai escrever um jQuery. Nativo. Não é possível. E vai escrever um jQuery. Mas, por exemplo. Ele vai ter um query selector ali. Qual é o selectual. Basicamente, ele pega seu seletor. Se você seletor CSS3 ali. Então, você vai botar uma classe. Pode botar todo o nome de componente. Pelo ID. Ele vai retornar. Ou um ou vários. Vai depender do que você escolher. E lembrando que. Antigamente. Você só podia buscar pelo ID. Pelo name. Ou pela tag name. Aí ele tem que ficar iterando. Fazendo níveis. Continua funcionando, tá? Mas, agora. Você tem esses novos. Sertores de API. E. Outro grande também. Que teve aí no HTML5. É a parte de gráficos. Tá? Então, você tem o Canvas aí. Hoje. Muita gente usa. Os gráficos fluidos aí. Antigamente. Tinha que usar o Applet. Né? Usar um. 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 bidimensionais, tá? E você tem, né? Agora só pra você, mas qual é o melhor? O canvas ou o SVG? Vai depender, tá? O canvas, ele é muito superior em termos de performance, tá? Mas no canvas você não consegue, como é que eu disse, manipular via o DOM, tá? Ao contrário do SVG, então você tem que saber, né? A depender da sua necessidade, o que você vai usar. Então tem pros e contras de cada um aí, certo? O canvas você faz com JavaScript, SVG, um tags, mais qualquer coisa que eu vou querer manipular. Vai depender do seu projeto. E você também tem, né? Agora o MGL, que é pra você brincar agora também com 3D. Também você já tem jogos ali, todo o que tem JavaScript, pra rodar no Chrome, né? É o que tá colocando aqui, os dois falando do cubo mágico, né? O Google, que semana passada ele tava com o cubo mágico na tela, você podia aplicar de cubo mágico em 3D. Provavelmente ele tava usando ali, API do MGL. Certo, pessoal? E será que acabou? Você só tem isso, dando aquele MGL em cima. Isso a gente falou que é APIs, tá, pessoal? Falando que APIs são essas novas APIs aí. Mas tem algumas coisas que, vamos dizer assim, tá na parte satélite, tá? Então, mas acabou, tá, né? Tem mais coisas aí. Uma coisa da geolocalização, pessoal, tá? Que daqui é um interface pra você escolher a posição pra onde tá o dispositivo, tá? E aí você tem que dar permissão, certo? Pra que você tenha compartilhado ou não a sua localização, tá? Então, hoje aí que brinca com o Google Maps, né? Ou com outros itens de... Ou com o WhatsApp, você precisa passar mais de tudo ou longe, tudo, né? Pra você descobrir o local, o endereço, tá? O JavaScript é bem simples fazer, certo? E aí tem os três tipos de identificação, né? Pra detectar qual é a sua localização, né? Primeiro ele vai pelo IP, tá? Isso poderia estar aqui na desktop. Aconteceu aqui em Salvador, porque se ele botava a sua localização, ele apontava pro comércio. E provavelmente ele tava saindo a nossa rede, né? Se você tá usando o celular, pode ser pela manipulação GPS. Ou se você habilitar, pode ser por GPS. Então, você tem como... Claro que o GPS é mais preciso e por aí vai, né? Precisação e de organização, né? Não é tão preciso quanto o GPS, tá? E o foco, pessoal, né? O site informado sobre algumas inovações. Lembrando, né? Que aquele grupo, né? O WhatsApp da UG, tá trabalhando muito. Que cada tag, né? Tem a mesma funcionalidade em todos os mesmos browsers, tá? Alguma extensão semântica, tá? Porque, por exemplo, telefone. Telefone nos Estados Unidos é de uma forma, no Brasil é outra. E na China deve ser outro padrão, tá? O padrão que o pessoal gosta de mapear, de fazer DVD e aí vai. Mas, semanticamente, faz sentido você ter um campotel lá. Você é ocupado. Deixa eu ver com a solução do telefone, por exemplo, de passar uma máscara, por exemplo. E não pegar uma... Criar uma classe TEL. Ou colocar um atributo TEL, desinecessável lá. Né? Ou seja, semanticamente fica mais fácil ler do que você vê agora. Numbre do tipo telefone. Por exemplo, você tem que cantar agora o número, né? Que você pode dizer qual nível e qual máximo. Aí esse number, ele abre tipo... Tem imagensinho logo depois aí. Pode ser? Ali o number, né? Você consegue, né? Dependendo do browser, pode dar aquela setinha ali do lado. Você sobe, né? Um spinnerzinho, né? Que subiu esse aí. Você pode colocar um step. Quer dizer, de 10 em 10, de 5 em 5. Antes de fazer isso, eu tenho JavaScript, né? Um clique, somar. Hoje isso já está nativo. URL, por exemplo. Semanticamente, e e-mail. Será assim que não mudou nada. Mas já tem browser que já valida. Se você colocar um e-mail inválido, ele já está validando o cliente. Ah, não sei. Mas eu tenho que dispensar a validação do servidor? Não. Quanto mais cedo você conseguir validar, melhor. Mas não é que o browser está desabilitado, né? Ou seja, um browser antigo. Então, tem que ter a segurança também de aplicar no servidor. Certo? Pode passar agora, por favor? Pode só. Algumas coisas interessantes aí, né? Você tem um... Bom, viu? Esse aí, tá? Esse aí, tá? Você tem um color, né? Que você clicar, você escolher a parede de cores lá. Então, antigamente você tinha que usar JavaScript para poder fazer isso. Hoje já tem nativo. Tá? Você tem o range, né? Que esses aí, alguns graus já não funcionam. Você tem o range de... Aquela barrinha aí que você selecionar. Pode ter mínimo, no máximo. Pode ter com duas barrinhas. Hoje, em Google, a gente usa JavaScript para poder garantir que funcionem todos os browsers. Mas isso aí já está... Acredito que os browsers, mas essas browsers já vai estar funcionando, tá? Você tem um date, tá? Esse date você pode ter data padrão, pode ter hora, pode ser só um mês, pode ter só semana, tá? Então, hoje, você precisa ficar mais quase um qualitador. Claro que também depende de browser, tá? Você tem um search, ali, que você vai... Parece um texto, parece aquele xizinho para você apagar o que você escreveu, tá? Então... Na tal vez, são coisas novas que estão na data L5. Mas que ainda dependem de fabricação dos browsers, tá? Às vezes um browser, o senhor já aponta, de outro, um pouquinho diferente. Eles estão caminhando agora de... Todos trabalham aí no momento padrão. Você tem um placeholder ali, que é... Por exemplo, você colocar aquele texto de tica dentro da própria caixa. Por exemplo, se eu estou trabalhando no celular, e o celular é pequeno, na tela eu não quero que apareça esses labels dos campos. Eu quero que já apareça um placeholder. Então, o cara, quando eu falo na minha formular, ele já sabe o que tem que digitar nenhum nome em algum campo. Isso ainda não tem uma label. Ele ganha em tela, tá? Ganha, talvez, de usabilidade. Você também tem um link de quality, né? Que o browser hoje, quando você coloca... Um campo que é requerido, ele já faz essa primeira validação. Também, não, né? Tem que ter a validação do servidor. Certo, pessoal? Aí é só mais um... Um passo a mais de validação que o usuário está sendo esteja. Você também, hoje, pode ter validação dos pacos. Né? Então, você coloca ali um paco que é requerido. Recebe uma expressão regular. E você enviar e vai verificar se aquele valor está oferecendo aquele paco aí. Certo, pessoal? Então, essas são as novidades aí, de formulário, na plataforma 5. E, por último, pessoal. Nós temos agora a partir do upload múltiplo. Né? Então, aí está o exemplo de um plugin aí. De um bootstrap, como eu fiz aí, tá? É... Você pode selecionar a linha de fases, qual é mais de um arquivo. Né? E ele vai montar um gradezinho ali. E você pode destacar o upload de todos de vez. Porque o upload ele está... Ele é múltiplo. Ou um por um. Aí é questão de implementação. Tá? Mas, antigamente, você tinha que ficar... Você botava... Ah, Luciano, eu quero fazer um upload de cinco arquivos. Né? Ficar adicionando... O clico do botão para adicionar mais um arquivo no formulário programaticamente. Ou limitado. De cinco em cinco. Certo? Aí você tinha que fazer... Quando submetia, tinha que fazer lá também. Vai ficar... Opa! Quantos arquivos... Quantos arquivos... Quantos arquivos eu coloquei? Identificava. E fazer esse processamento. Hoje ele é simples. Você seleciona e manda tudo de uma vez. Tá? E aí você vai ter lá. Aí você taxa como serviço de upload. Vai chamar esse serviço cinco vezes. Isso é... Prestar isso a você. Tá? Bom, pessoal. Agora sim. Acabou. Qualquer dúvida... Viva a disposição aí. Vou colocar aqui para fazer uma pergunta. É... As técnicas semânticas de cabeçalho... Parafé... 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 Elas... Os barcos navegadores incluem algum... 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 De posicionamento? Não. Acho que semânticas... É... É... Só questão de semântica mesmo. Para dar... É... Informação sobre aquilo ali. Mas... Visualmente... É como se fosse um dia. Tá? Não muda em nada. Tá? Você evoca os sonários... Só... Vou melhorar a parte da semântica... Para poder identificar. Tá? Mas... Não é por isso. É... Você falou que... Algumas... Algumas técnicas... E funcionalidades do... VT65... Em todos os braços... Aceitam. Tem algum browser que aceita mais? E qual é a perspectiva dos outros... Das outros fabricantes... Desenvolvedores... Também aceitaram? É... 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 Hoje... Tem um site chamado... Ateliê NRC... Que até tem aquela versão melhor. É só naquela corrida... Antigamente... É corrido... Com o RedScape... Eu volto na corrida... Das versões... Antigamente... Eu assisti a versão... É... Ateliê NRC... Aqui de São Paulo... Felipe... Só... Dando... Adicionar... Um parênteses... Nas perguntas... Tem... Eu entrei no... WebComponents.org... Que você estava mostrando... Tem... Que o suporte é legal... Firefox e Chrome... Tem... Alguma... São para Opera... E dois casos que estão bem vermelhos... IE... E Safari... Para o pessoal que gosta... De maçãzinha mordida... É... 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 Como eu falei... Aquilo ali... Está em evolução... Está em estudo... Não é... Por isso que está a parte... Da especificação... Tá... E aí... Cada um... Né... O Chrome começou com aquele... Esqueci agora... O meu nome dele... Parou o meu nome agora... É... Já vou... Só olhando lá... De novo... Esqueci... Mas o Chrome começou... E cada um está tentando... Para tentar o seu... Estão trabalhando juntos... Né... Para tentar fazer... Né... Funcionar... Por exemplo... Tem esse site aí... É o WebKit... Não é o WebKit... Não é o WebKit... Não é o WebKit... Não é o WebKit... É o... É o... Então não diziam... Daqui a pouco eu passo... Passo lá no Israel... Tem esse site aí... É o ATBL5... Test.com... Né... Ele detecta... O seu browser... Tá... E verifica... A controlação lá... E se compara... As leções... Né... Quem está mais contorno... Está mais suplementando... Tá... Os índices... Bota vídeo... O browser... Por favor... E você consegue ver... O seu browser... Que está usando aqui... O IECA... Ou IECA... Tá dizendo... Os 555 pontos... Né... Dos índices... Eu só estou... Atendendo... 369... Então você vai descendo aí... E você consegue ver... O que é que está suportando... Vídeo... Áudio... Qual são os novos elementos... De forma facial... Ou não... Tá... Por exemplo... Input Type Date... Esse E aqui... Que está na máquina... Ele ainda não dá suporte... Né... Não dá suporte... Nenhum... Nenhum... Algumas coisas de gráfico... Aí ele vai envertecer... Ó... O P2B... Não está funcionando... Nessa versão... Né... O IPGES... O 3D... Não... E por aí... Então... O V... Aí você tem que programar... Aí você verifica... If... É... Tem o meu browser... Tem o suposto... Você pode chamar a sua função... Não... Você consegue detectar isso... Pró... Se não tem o suposto... Senão... Não vai funcionar... Vai dar um erro... Já descrito lá... Assim... Em termos de API... Em termos de... De Tag... Você não é suporte... Se for o caso do caso... Ele vai trazer... Um patch... Um padrão... Mas... Alguma pergunta... Pessoal... Alguém aí... Trazer... Alguma pergunta... Tem... Alguma pergunta... Aqui... Você estava falando... Sobre Web Storage... Que é uma... Inovação... Sem vender... A pergunta que eu tenho... É a seguinte... Esse Web Storage... Ele pode ser acessado... Via JavaScript... Eu posso manipular ele... Essas informações... É um pedaço... Na verdade... Foi feito para isso... Você consegue... Ver... Os princípios... Se é sua história... De ponto... Edit... O .get... Aí você passa... O nome na chave... E aí você consegue... O seu segredo é capturado... E aí... Muita gente... Faz o quê? Em vez de gravar... Só a chave de valor... Às vezes eu... Gravar uma chave... E derava um objeto... Todo JavaScript lá... O objeto literal... No JavaScript... É um conjunto de... Que tem que tirar valor... E aí... A gente evolui... Criou... uma rede de objetos, né? E aí, se colocar um objeto, o array vai equipar, tá? Apesar de que a nova especificação dos naves espíritos já está vindo um taíca de array, certo? Que eu não conheço a palavra aí, que eu nem falei, de uma espírita, que eu tenho array de equipar, acho. Por quê, pessoal? Olha aí. Já está no meu tempo, né? Tá? Já está no meu tempo, né? Já está no meu tempo, pessoal? Olha aí, só do meu. Na parte de áudio, tem alguma API para o acessamento do áudio? Contra nome, efeitos, né? Volta lá na apresentação. A gente tem que passar o máximo de mimo de voz que eu consigo, para evitar o que já não tem. Olha aí, a gente tem que falar a outra. Contra o ar. Contra o ar. O que é isso? A API do áudio, basicamente o seu objeto de vídeo, de áudio, você vai ter um... Tem esse posto de legenda? Sim. Então o posto com o anytime já vai ser web, já tem o web RTC e tem o vídeo. É só perguntar se tem esse playback rate, vai diminuir os sinais do vídeo melhor, tem esse impacto. Então eu pergunto se isso posta a legenda, tem também. Então, acho que ele até tem ali um teste. Não sei se... Acho que ele não tem nem. Não tem como... Eu não coloquei, não acho que tem que botar a legenda também, não é pessoal? Mas eu vou botar aqui. Oi, pronto, clico no Rio. Então, agradeço aqui ao senhor, e agora é que o pessoal conseguiu com a palestra do... Falou com o Santai, em real-time, com o queijo... Alô, a minha palestra está agendada para as 11 horas, ainda tem 10 minutos. Eu posso começar antecipado, se vocês quiserem. Pode? Pode começar. É. É. Pode começar. Agora é a palestra. A gente pode dar uma pausa, 10 minutos. Ah, então... Eu vou ver o momento dele. Pode ser assim? Eu vou ver o momento dele. Pode? 11 horas, ok. Então, falei pra você... Aí, beleza. Eu vou dar. Aí, eu fiz. Sem isso aqui de São Paulo, é só fazer um comentário. Naquele html5.teste.com, eu entrei aqui na sala de vídeo. Tem um Firefox 10 anti-gasto, tá 329 pontos, que eu fiquei maior que EA e Safari em versão atual. Foi aqui e eu fiz. Tem um amorvelmente ao vivo, que eu tiver efeito. E aí, eu fiz. A minha palestra. Tão em作ri os 30 minutos, eu fiz. Vai me amar, né? E aí, eu fiz. Vem me amar para sempre. E aí, eu fiz. E aí, eu fiz. E aí, tchau, tchau. E aí 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 Bom dia, essa é a próxima palestra que é Real-Time Communications com WebSocket Node. Daqui a 5 minutos nós vamos iniciar às 11 horas em ponto. E aí 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 Bom dia, vamos dar início à palestra Real-Time, Real-Time, Real-Time Communications com WebSocket Node. E aí 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 HTML5, as mudanças no ecossistema todo. Muita coisa que você fazia antes apenas com JavaScript, agora você vai fazer com HTML5. E isso é bastante importante. Bem oportuna a palestra dele. Bom, eu vou começar falando agora. Eu sou um desenvolvedor de aplicação. Eu não sou suporte, eu sou desenvolvedor de aplicação. O meu trabalho é tornar o computador útil, fazer coisas que as pessoas usem. Então, as minhas palestras, eu sempre procuro dar um foco assim. Eu peguei um aspecto do ecossistema JavaScript que é bem interessante. Que é a questão de comunicações real-time. Tem muita necessidade para isso atualmente. E eu vou começar a mostrar para vocês o que existe no nosso ecossistema JavaScript e no HTML5 para facilitar esse tipo de coisa. Hoje, o mundo, a gente não tem mais só a internet como a gente via há cinco anos, há dois anos atrás. Hoje, nós temos uma nuvem com uma série de servidores distribuídos. E os vários clientes que podem ser desktops, laptops, são os mais tradicionais. Mas também, smartphone, tablet, isso a gente já está acostumado. Mas também, robôs e drones. A gente tem que pensar nisso. Nós temos que ter nossa mente aberta, porque as aplicações em cima da internet vão crescer cada vez mais. E o ecossistema JavaScript tem recursos para isso. Bom, essa apresentação aí eu já fiz na primeira palestra. Mas quem não perdeu a primeira, o meu e-mail do Serpro é esse. E eu tenho um blog também, que eu costumo colocar informações e exemplos de código. E aí, alguns livros que eu já publiquei. Quem quiser, tiver interesse, pode ir lá. Eu queria começar, então, falando das visões erradas que existem na tecnologia em geral. A primeira visão errada é essa frase aí, que foi atribuída ao presidente de uma grande companhia de computadores. Ele teria dito isso em 1943. No mundo, só há mercado para cinco computadores. Pois é, eu não vou dizer o nome, porque eu não quero sofrer um processo, até porque eu não tenho certeza absoluta disso. Isso é informação que a gente colhe. Essa frase foi dita num evento. E a gente não sabe exatamente, não temos provas de quem foi realmente. Existem suspeitas que foi um presidente de uma empresa de computadores. Ou seja, uma falha catastrófica de visão, né? Ah, mas é em 1943. Tudo bem. Mas, desde aquela época, já se entendia que o computador servia... Não era um cérebro eletrônico. Servia para mais alguma coisa, além de você destruir o mundo ou conquistar o mundo, né? Outra visão errada, muito falada por nossas autoridades aí. A internet é um meio de comunicação. Será que é só isso? Outra visão errada. A internet é um canal de e-commerce. As pessoas entram na internet para comprar produto. Só? Será que é só isso que elas fazem? Outra visão completamente errada. Eu não vejo necessidade de acessar a internet pela televisão. Dito por pessoas que são da área de tecnologia, tá? Outra visão errada. Geladeira falando com internet. Para quê? Ou seja, essas visões, visões são... É quando a pessoa usa o passado para visualizar o futuro. Como o Pedro Nava dizia, né? É você... A experiência acaba ficando como um carro com os faróis virados para trás. A visão mudou. E as maneiras de uso da internet também. Bom, alguns exemplos aqui para provar que essas visões estão incorretas. Para começo de conversa, temos o Netflix. Quem é que não usa Netflix hoje, né? A maioria das pessoas usa. É barato. Você tem acesso a filmes, seriados, etc. Pela internet. Eu tenho conhecidos que desligaram a TV a cabo e só usam Netflix e iTunes. Também é um extremo, né? Vigilância. Vigilância de patrimônio de bebês. Tem até aquele problema recente do vírus que invade... O vírus que invade webcams, né? O cara consegue controlar o webcam e até falar com a babá eletrônica. Isso é uma situação complicada. Mas denota que a internet está sendo usada para isso. Para vigilância de patrimônio. Vigilância de bebês em creches. Tem uma conhecida aqui que ela costuma ficar com o celular plugado na internet. Ela consegue ver como a filha dela estava sendo tratada na creche. As creches mais modernas disponibilizam webcams com acesso para os pais. Com isso a gente consegue visualizar como está o nosso bebê. Como é que ele está sendo tratado, né? Se ele está com algum problema. Esse tipo de coisa. Um aviso para o pessoal que está remoto nas regionais aí. Se o som estiver ruim, com eco, por favor interrompa. Avise, tá? Nós estamos tentando fazer o possível para melhorar a qualidade do som aqui. Automação. Automação de casa. Automação de empresa. Tudo isso a gente usa a internet para automação. Controle remoto. Controle remoto de aparelhos. O meu filho costuma controlar a internet usando o celular dele. A televisão. Ele controla o Xbox pelo celular. Usando a internet. Muda os filmes. Faz tudo. Controle remoto de drones. Jogos, por exemplo. Massive, multiplayer, online, RPG. Role playing games. Comunicação para fora da terra. Hoje não é novidade. Aquele robô que está andando em Marte, ele posta no Twitter. Ele tem página no Twitter. No Facebook, ele posta informação direto. E a ISS tem conexão com a internet. Navegação de carros. Esses carros da Google usam a internet para trocar informação. Aulas. Eventos como esse que nós estamos dando aqui. Ou seja, os usos da internet mudaram muito e vão mudar ainda muito mais. Só que os protocolos base não mudaram. A gente continua usando os mesmos protocolos que usávamos antigamente. Ainda usamos HTTP sobre TCP e IP. Ainda usamos o paradigma request response. Você envia um pedido e aguarda a resposta. Com o mesmo HTML, dinamizado pelo mesmo JavaScript, embelezado pelo CSS. Ou seja, para tornar possível todas as aplicações que a gente está pensando, a gente precisa dar uma turbinada nessa história toda. É isso que eu vou mostrar para vocês aqui. A gente precisa de maior interação. Antigamente, até meados dos anos 2000, era muito comum a gente colocar aquele meta HTTP e KIVI, refresh, para fazer refresh da tela. Então, o site que tinha muita atualização, a gente fazia um refresh de, sei lá, 5 em 5 minutos, 2 em 2 minutos, segundos às vezes, para atualizar a página inteira novamente. O refresh, ele fazia o quê? Ele repetia o request de novo para o servidor. Trazia toda a página e todos os recursos que sofreram alterações. Ou seja, o que não estava no cache. E se a gente quisesse dividir a página em pedaços e atualizar só determinados pedaços, nós usávamos aquele frame, ou iframe. Isso nem se usa mais. A gente nem ouve mais falar disso, porque o CSS mudou isso completamente. A gente pode botar scrollbars em elementos, não precisa mais de iframe. E o iframe também sujeitava os sites a ataques de CSS, cross-site script, né? XSS, né? Depois a gente começou a usar a JAX, usando o XML e o HTTP request, para enviar request, para atualizar, para trazer informação, para a gente modificar determinados pedaços da página. Para dar uma impressão de maior interação com o servidor. Só que isso não basta para você ter comunicação real-time. Primeiro, a gente precisa de comunicação bidirecional. Aplicações de notícias, agendas, aplicações de mensagens, elas começaram a criar o que se chama de push simulado. Ou seja, você colocar a informação, dá a impressão de que você, o servidor está mandando informação para o cliente, sem que o cliente peça. É o tal do push. Muitos serviços de notícias, eu mesmo desenvolvi uma aplicação para um serviço de notícias, que tinha um mecanismo desse, né? Como funcionava isso? O cliente, na verdade, ele ia no servidor e perguntava, tem alguma coisa nova? Se o servidor tivesse, ele mandava o que ele tinha. Isso normalmente podia acontecer com o refresh mesmo, né? Você fazer o refresh, ou com a JAX, você fazer uma pergunta, se tem alguma coisa nova, você modifica o conteúdo da página. É, mas o pulling significa que o servidor foi em você perguntar se você quer alguma coisa. Não é bem assim. Você tem que ir no cliente, o cliente tem que ir no servidor, tem alguma coisa nova? Me manda. E é assim que funcionam as notificações que você tem no seu celular. A maioria delas é um serviço que fica rodando lá, que pergunta no servidor de notificação se tem alguma coisa nova para você. É o tal do push simulado. Legal. Funciona bem. O push simulado, ele funciona bem para a maioria das aplicações. E não tem, a latência não precisa ser muito pequena. Quando a gente precisa de uma comunicação real-time, ou próximo de real-time, com baixa latência, ou seja, o tempo entre o request e a resposta tem que ser muito curto, a gente começa a ter problemas com o push simulado. E existem alternativas. Por exemplo, uma alternativa é criar protocolo proprietário. Assim, nos idos dos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, era uma febre o pessoal comprar livro de TCP e IP, ficar fazendo protocolo proprietário. Era uma febre. Eu trabalhei em empresas, as empresas desenvolviam camadas em cima do TCP e IP. era uma coisa assim meio... Ninguém considerava muito usar o web como um mecanismo de troca de informação para esse tipo de aplicação, que preferiam desenvolver protocolos proprietários. O que é um problema. Sempre que você desenvolve um protocolo proprietário, você cria um problema, tanto para quem está desenvolvendo a aplicação servidora, como para quem está desenvolvendo a aplicação cliente. Outra alternativa, abrir um server socket no cliente. Se você desenvolveu um protocolo proprietário, provavelmente você fez uma aplicação que abre um socket passivo lá, que fica esperando conexão para receber push de verdade. Isso dá o quê? Problema com o firewall. Você tem que abrir aquelas portas, abrir a direção inbound, conexão inbound. Isso aumenta o problema, falhas de segurança. Eu trabalhei em uma empresa que existia um servidor socket feito por ela, para atender um cliente. E um protocolo de comunicação totalmente proprietário. E eu discutia justamente isso. Vamos mover essa aplicação para dentro de um servidor web comercial. Não, não precisa, já está funcionando, ela responde bem. Poxa, mas olha só, o nosso código não é a prova de falhas. Não precisa, responde bem, o investimento já foi feito. Até que um dia apareceu uma empresa de segurança e rodou uma ferramenta de segurança em cima desse software. E descobriu um monte de furos. E que descobriu que a gente só não estava sendo atacado porque nós não tínhamos importância. Se tivéssemos, estaríamos sendo atacados. Ou seja, para que a gente vai expor mais falhas de segurança? O servidor web, o aplicativo servidor, ele já está testado no mercado, as falhas são conhecidas, já existe um workaround, já existem equipes para providenciar isso. É aquela história, você não precisa disso. Para que você vai programar? A complexidade da programação maior, quando você cria isso, server socket, protocolo proprietário, isso deixa de ser web. Ou seja, se você tem uma solução proprietária, e agora essa solução vai ter que rodar no Android, você vai ter que fazer um programa Android para isso. Agora no iOS, vai ter que fazer um programa para isso. agora é na injeção eletrônica do carro, que tem que se comunicar com a sua aplicação, você tem que fazer um programa para rodar na injeção eletrônica. Por que não usar o web? Seria a melhor alternativa. Bom, eu vou mostrar para vocês um exemplo com o push simulado aqui, que ele usa esse meta, com HTTP, então ele manda lá, me dá a página principal, o servidor devolve a página principal com a mensagem. E se eu digitar uma nova mensagem, atualizo a mensagem no servidor. Só para demonstrar para vocês o contexto que a gente está falando. Deixa eu desalojar o meu amigo aqui, fazer uma demonstração rápida de como funciona esse push simulado. Eu sei que a maioria de vocês talvez já conheça, só para a gente contextualizar a demonstração. Deixa eu abrir aqui a pasta da aplicação. Aqui, eu chamei sugestivamente de Old Fashion. Old Fashion, vamos lá. Está aqui, Old Fashion, é uma aplicação Node, não precisaria ser, subi a aplicação. Então agora eu vou abrir aqui um navegador. Deixa eu tentar diminuir essa tela aqui para caber pelo menos duas telas na janela. e o importante é que vocês vejam pelo menos duas telas. Não vou conseguir abrir mais do que isso aqui, mas pelo menos duas dá para ver. Deixa eu ver se consigo ampliar aqui. Pronto. Está aqui, uma aplicação de mensagem simples. Não tem mensagem nenhuma, ele exibe essa informação que não tem mensagem. vou abrir uma segunda instância aqui. Vamos imaginar que isso é uma aplicação de chat, de qualquer coisa. Se eu tiver uma mensagem para enviar, eu digito o texto, envio, quando a página se atualizar, repare, atualizou embaixo a mensagem. em qualquer um dos dois eu posso chegar e enviar um novo status. Atualizou, atualizou. Para uma aplicação de pouca exigência, até que funciona bem. Eu consigo ter vários clientes, eles vão receber o status atualizado, uma aplicação de comunicação. Se isso é uma aplicação de notícias, alguma coisa, funciona bem. eu não tenho muito investimento tecnológico. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A aplicação é bem simples. É uma aplicação Node com Express. Eu não vou nem entrar em tantos detalhes assim, mas vou mostrar aqui para vocês. Olha só. A página tem um tag meta, isso aqui é um template Jade, Jade, que funciona com Express, mas isso é HTML. Meta, HTTP, Refresh, Content igual a 5. A cada 5 segundos ele faz Refresh da tela. E quando você clica para submeter uma nova mensagem, ele faz um request RESTful. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando você clica no botão, ele faz um request para enviar uma nova mensagem. Esse request é tratado por uma rota, ele é manipulado por um jQuery. Está aqui, deixa eu mostrar para vocês. Está aqui, manipulado pelo jQuery, ele faz um request put, enviando o valor da nova mensagem. Faz um request RESTful para alterar o valor da mensagem no servidor. O servidor Node recebe essa mensagem e tem uma rota. Deixa eu abrir aqui. Tem uma rota que simplesmente altera uma variável global dele. Altera a variável global e envia de volta como ele altera a variável global, ele envia de volta o conteúdo da variável para o cliente. Então ele se atualiza e no próximo refresh vai atualizar a tela. Muito simples. Não precisava nem de Node.js para isso. Não precisava de nada disso. Podia fazer de maneira muito mais simples. Vou mostrar aqui para vocês. É o refresh do HTML. Não precisa nem ter JavaScript. eu podia ter só HTML conforme. Só isso. Em uma aplicação servidora qualquer onde ele fosse buscar a mensagem. Porque quando fizesse o refresh da página a página viria com a nova mensagem. E é apropriado para muitas aplicações. Para notícias, games sociais. Ou seja, isso tudo a vantagem não estou dizendo que post simulado seja ruim. Ele tem vantagens. A maior vantagem é que é tudo plataforma web. Não precisa de nada. Não precisa programar nada. Protocolos padrões, tecnologias padrões. Não preciso fazer nada em código nativo para isso. Quais são os problemas disso? Bom, problema em relação a que? Quando a gente fala de comunicação em tempo real, a gente está falando em baixa latência. Primeiro, a página inteira tem que ser atualizada. O refresh atualiza a página inteira. Eu estou trazendo coisas que eu não preciso. Estou aumentando o tráfego na minha rede desnecessariamente. Tem uma latência grande. O HTTP com HTML, com troca de mensagens baseadas em texto, elas têm uma latência grande. O tempo entre o request e o response é alto, considerado alto. Eu até posso tentar diminuir o tempo do refresh, mas tem um limite para isso. E o reprocessamento da página inteira. O servidor tem que formatar, recuperar tudo, enviar novamente. eu vou ter uma carga maior de processamento no servidor, porque eu estou trazendo a página inteira. Então, isso torna o push simulado inapropriado para aplicação, por exemplo, game de ação, votações, votações, onde um colegiado tem que fazer votação, controle remoto, aplicações muito sensíveis com o tempo, não é apropriado você usar essa tecnologia. Bom, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Podemos usar a AJAX, diminuir o que a gente está atualizando. A gente pode usar um request AJAX para trazer só uma informação JSON e nós atualizarmos só um pedacinho da página. É como funcionam as aplicações AJAX hoje em dia. Eu posso usar aquele set interval do JavaScript para agendar uma tarefa e ficar rodando em background. Independente do refresh, não tem refresh. Essa tarefa executa um request e traz só a informação necessária. Funciona assim. O cliente pede a página, recebe a página inicial. O cliente pode postar mensagem usando AJAX e ele fica repetindo. Tem mensagem? Me dá as mensagens. Tem mensagem? Me dá as mensagens. Só as mensagens. Ele não está pedindo a página inteira novamente. Não é tão simples de fazer, mas funciona. Vou mostrar para vocês aqui. Eu sou um cara muito criativo, esse é Old Fashion, outro é Old Fashion 2. Vamos lá. Old Fashion 2. Está aqui. Vou subir a aplicação. E os browsers já estão aqui. Deixa eu abrir aqui. Dá um refresh. Refresh. Pronto. Minha aplicação de mensagem subiu. Ele está fazendo refresh, mas não está atualizando mais a página. Olha só. Ele só atualiza quando tem coisa. Quando tem request. Olha lá, atualizou. Então, eu posso trocar em qualquer lugar. Trocou. O outro vai trocar também. Trocou. Eu não estou trazendo a página inteira. Eu diminuí o tamanho do que eu estou trafegando, estou trazendo só o que eu preciso. E diminuí o tempo também. Não sensivelmente, mas diminuí o tempo. Isso no primeiro momento você estava trilhando o refresh da página. É, por causa do refresh da página. Isso era um problema também. Eu estava digitando a página fazendo refresh. Agora não tem esse problema. Bom, vamos dar uma olhada como é que é essa aplicação. é a mesma aplicação, só que em vez de usar o refresh do HTML, está usando agora o AJAX. Então, eu tenho aqui a minha página. Ela não tem mais aquele refresh que tinha na outra. A outra está aqui. Tinha um refresh. Essa não tem mais. e a minha página HTML está aqui. Continua com o mesmo botão, com a mesma coisa. Só que agora o meu script, eu tenho o script por trás que é o script jQuery. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Está aqui. Esse script agora ele faz o que? Se eu clicar no botão ele faz um request put. Beleza. Só que ele agenda um refresh para ocorrer a cada 5 segundos. 5 mil mil segundos vai executar essa função. Então ele vai lá pega a mensagem se tiver mensagem ele altera só o conteúdo da minha div. Só isso. Bom eu tive algum ganho não tive muito mas tive algum ganho eu posso até tentar diminuir esse tempo aqui botar menos mas tem um limite para isso que o browser começa a não responder direito. Eu já testei tem limite para isso você começa a criar problema de atualização tem um limite menos de um segundo eu não aconselho não porque aí fica muito complicado deixa eu mostrar aqui para vocês então as características a gente está usando só tecnologia open web javascript html hddp estamos usando padrões abertos estamos usando relativamente simples e não atualizamos a página inteira atualizamos só a sessão que nós queremos e é adequado aplicação de chat game social colaboração mesma coisa mas novamente ela tem uma latência de comunicação porque o http implica em latência o request tem que ser iniciado pelo cliente o cliente tem que ir lá no servidor perguntar se tem alguma novidade eu posso até tentar diminuir o intervalo que o cliente vai lá no servidor mas isso tem problemas eu acabo tendo reentrança de código aí eu tenho que criar web worker no browser tem uma série de problemas eu acabo complicando demais para resolver o problema se eu quiser resolver naturalmente isso é inapropriado para game de ação para votação para chat em tempo real streaming controle remoto dispositivo isso é uma situação complicada eu preciso de uma coisa melhor do que isso na verdade eu preciso de uma solução que seja de baixa latência o protocolo http com tráfego de html de json ele tem muito peso ele é textual ele tem uma latência grande ele não foi feito para comunicação em tempo real eu preciso de uma solução que seja baseada em mensagem eu envio e recebo mensagem rapidamente independente de ter que fazer análise de protocolo de header http de nada disso tem que ser uma coisa muito rápida preciso de uma solução que livre o cliente esperando lá essa função esperando se tem mensagem tem mensagem tem mensagem não quando a mensagem chegar ela vai ser processada sob demanda tem que ser assim mas de preferência que essa solução seja baseada nos padrões e tecnologias da open web evitando solução proprietária solução confusa solução que me gere algum problema de manutenção futura é aí que entra o html5 e web sockets web sockets é uma tecnologia para você fazer upgrade de protocolo para você usar você conseguir abrir um socket que você envia e receba mensagem sob demanda sem você ter que ficar puleando o servidor e ela é toda feita em html com javascript não tem assim muito mistério não tem que instalar plugin nenhum não tem que usar componente proprietário nenhum acabo criando uma comunicação de baixa latência bidirecional eu posso enviar e receber também da mesma maneira o websocket funciona o seguinte eu abro uma conexão http e depois eu peço um upgrade para poder utilizar um outro protocolo qualquer que eu queira é a mesma coisa que acontece quando a gente usa ssl a gente pede upgrade da conexão a gente usa o mesmo navegador web o mesmo servidor web envolvidos na conexão e a gente tem maior segurança e estabilidade também eu botei um asterisco ali porque a gente tem sempre que verificar o suporte ao html5 e ao upgrade tanto do browser quanto dos proxies que você tem no meio do caminho eu vou falar disso ainda aí aí está um exemplo de upgrade estou dentro do meu cliente lá e estou lá abrindo um novo websocket para aquele site ali notem que há algumas mudanças a parte do protocolo da url é ws dizendo que você quer um upgrade para websocket ao invés de você usar http você usa ws o protocolo eu posso dizer os protocolos que eu quero utilizar SOAP xmpp ou eu posso usar um protocolo meu de mensagem simplesmente mando texto eu recebo texto mando texto eu recebo texto é o que eu estou usando aqui assim como eu tenho o websocket no cliente eu tenho que ter o websocket no servidor também para poder suportar esse tipo de coisa eu abro um websocket com aquele servidor que eu estou conversando para que ele possa me mandar informação através desse websocket com isso é como se o meu browser virasse também um servidor é como se eu tivesse uma comunicação UDP aberta entre dois canais que eu envio recebo envio recebo direto tá o porém tá aí existe uma página chamada html5test.com teste mudo ela tem a compatibilidade dos navegadores com os recursos de html5 e você pode escolher navegador mobile navegador desktop qualquer tipo de navegador e você pode investigar a compatibilidade por exemplo deixa eu mostrar aqui qual é a compatibilidade do que eu estou usando aqui só para vocês verem html5test.com eu tive muito problema no início do html5 porque eu escrevi um livro até junto com o francisco que está sentado aqui chamado mobile game jam que a gente desenvolveu jogos usando html5 javascript para mobile alguns recursos importantes como o web worker eu descobri que na época o android não suportava o web worker então eu tinha que fazer monotread o meu game mas enfim eu usei muito esse site para pesquisar isso aqui está dizendo que o meu browser o firefox 10 no ubuntu ele só tem 329 pontos falta muita coisa no meu browser aqui se eu quiser saber por exemplo será que o meu browser suporta o web worker o web socket vamos ver o web socket está aqui basic web socket ele suporta mas esse array buffer e blob aqui para dar suporte a outros tipos de dados não suporta ele só suporta basic web socket communication então é uma coisa que a gente tem que pensar ainda você deve usar mas tem requisitos de cliente também embora hoje em dia do android 4x em diante e o ios o ios sempre suportou html5 totalmente é uma coisa que a gente constatou eu e o francisco constatamos isso o navegador o navegador do ios o safari mobile sempre suportou tudo o android é que era problemático aí tinha o chrome fora android que era um pouco mais moderno hoje em dia não essas coisas se nivelaram eu acredito que no kit kat já suporta totalmente não tem grandes problemas outra questão é que se você está atrás de um proxy alguns proxies não aceitam o upgrade de conexão a não ser que você esteja mudando o pssl alguns não aceitam alguns criam problema então primeiro tem que dar suporte total a http 1.1 e ao upgrade de conexão para você poder usar o web socket se o seu servidor está na internet isso não é problema o problema são seus clientes poderem abrir essa conexão web socket com você aqui tem um exemplo de web socket por exemplo eu vou lá me dá a página inicial aí eu abro uma conexão web socket e fico blá 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 para lá e para cá com o servidor à vontade e aqui tem um exemplo do handshake de web socket eu mando fazer um upgrade aqui tem o get do lado esquerdo tem o get eu mando fazer um upgrade para web socket e mando uma série de informações aqui do lado direito tem lá o servidor me respondendo trocou para web socket aceitou tem esse handshake eu posso verificar uma série de coisas aí se o servidor aceita o protocolo que eu quero mas não vou entrar nesse detalhe aqui não e tem uma demonstração que eu fiz de aplicação usando web socket está no github a url do github é essa aí vocês podem entrar lá e baixar a aplicação clonar o repositório baixar um zip com código fonte está tudo lá essa demonstração usa html5 jquery na parte cliente e o node js no servidor com o express e usa um pacote chamado node node web socket se não me engano eu vou ver aqui no código para implementar a comunicação web socket no node js ah mas espera aí o node js não dá suporte a html5 node js é uma plataforma para executar javascript no servidor ele não é um navegador ele não é um cliente web se você quer dar suporte a web socket você tem que botar um módulo para ele poder dar esse suporte nativo deixa eu mostrar aqui para você é basicamente isso aqui que a aplicação faz só que eu gerencio as conexões eu mando um google id para cada conexão o que que acontece quando eu recebo uma comunicação web socket eu preciso saber de que cliente eu estou recebendo então eu fiz o controle usando um google id e ela funciona dessa maneira deixa eu botar para rodar para vocês verem aqui aqui ok deixa eu fechar esse monte de coisa aqui isso não vai confundir a gente como eu sou um cara criativo com nomes new fashion bem criativo node app subir subir a aplicação vou usar os mesmos browsers que eu abri aqui eu posso abrir um monte de janelas só estou com essas duas aqui porque senão não vai caber na minha resolução aqui cada cliente já se conectou cada um tem um google id diferente e eu posso enviar mensagem a partir de qualquer um deles é quase que imediato olha só vou clicar o botão direto quase que imediato baixíssima latência o cliente não está apulhando o servidor verifique olha só o cliente não está mandando request nenhum para o servidor quando chega um request é o logo não está mandando nada o cliente está na dele quando o servidor manda alguma coisa o cliente recebe por exemplo ó acabou o cliente recebeu através do websocket comunicação quase que instantânea eu já testei isso com dezenas de instâncias de browser aberto usei o usei aquele usei um software de teste também de html5 agora não me ocorre o nome abri várias instâncias verifiquei não tem limite para isso tá eu consegui realmente implementar uma comunicação de baixa latência que é quase como se fosse real time e comunicação isso por uma aplicação que exige que a latência é ruim que é prejudicial é ideal uma solução ideal deixa eu mostrar para vocês aqui como funciona isso quando eu criei esse slide eu botei azul sobre azul não pensei muito bem agora estou vendo não ficou muito claro o contraste mas vamos tentar primeiro evento o que acontece quando a página é carregada no cliente ele cria um callback para um clique no botão quando você envia a mensagem clica no botão ele vai enviar a mensagem e ele abre um request websocket para localhost para uma porta no localhost quando você quando chega uma mensagem do servidor ele envia também o id para o servidor quando ele abre o websocket quando eu recebo a página eu recebo um id o servidor me dá um id quando eu abro o websocket eu envio o id isso é para o meu controle lá no servidor que eu tenho um vetor de websocket lá bom quando chega uma mensagem altera a div quando clica no botão usa um http put veja bem não estou mandando pelo websocket estou mandando pelo http normal e continua funcionando a aplicação sem problema nenhum ou seja o uso de websocket é perfeitamente compatível com a sua aplicação ajax lá você pode continuar enviando o request ajax se você quiser é o que eu faço aqui o servidor ele configura as rotas do express e abre um websocket quando chega um request para a página inicial ele gera um goid e manda a página com aquele goid embutido aí o cliente sabe qual é a identificação dele quando recebe uma conexão websocket ele armazena essa conexão com aquele goid para eu saber que cliente está mandando isso para mim eu pesquisar no meu vetor e saber qual é a conexão eu preciso disso porque quando chega uma conexão websocket eu não tenho as informações completas até porque pode ser mais de uma instância do browser abrindo um websocket pode ser mais de um websocket no mesmo browser então eu criei uma maneira de identificar que é usando o goid não sou só eu outros frameworks usam esse tipo de coisa também quando chega uma nova mensagem ele vai no vetor de websockets e envia a mensagem para cada websocket que está no vetor vou mostrar o código para vocês agora mais uma vez ele está no github deixa eu tentar abrir ele direto no github que fica mais fácil acho que a visualização no github é até melhor deixa eu pegar o link lá gente que eu esqueci a memória realmente anda me traindo mas está rindo todo mundo todo mundo vai para lá um dia eu estou ficando velho também está lá então abriu aqui como a memória anda me traindo os companheiros riram aqui mas tudo bem está aqui o projeto no github eu tenho um app js que simplesmente ele configura tudo que eu vou usar o express etc e até aí tudo tranquilo só que tem uma novidade aqui ele abre um novo websocket server na porta 9090 e sempre que tem uma conexão ele coloca essa conexão dentro de um vetor meu eu criei um vetor de conexões para eu saber quais são as conexões quando chega uma conexão quando chega uma conexão eu armazeno esse websocket lá dentro sempre que vem uma mensagem de um cliente eu armazeno a mensagem e envio essa mensagem novamente para todos os outros clientes lá essa é a comunicação que o websocket está fazendo aqui é a comunicação quando eu envio uma mensagem está aqui quando chega uma mensagem eu chamo essa rota quando chega uma mensagem e eu envio o websocket eu faço isso mas eu não estou usando isso porque o servidor só está usando o websocket para receber mensagem então quando chega uma mensagem através do put ele vai chamar essa rota deixa eu mostrar para vocês como a gente está no github demora um pouquinho mais para atualizar então está aqui quando chega um request para a página inicial eu calculo um goid e mando a página inicial com esse goid para o cliente quando chega um request para quando algum cliente envia uma mensagem vem um request rest json http para mim então o que que eu faço eu tenho que para cada conexão minha enviar a mensagem através do websocket e é o que eu faço eu fico poliando eu fico enviando a mensagem ah mas poxa está num vetor poderia estar num servidor redis por exemplo poderia estar numa variável de sessão isso aqui é só para demonstração com isso eu obtenho esse desempenho que está aqui eu tenho um desempenho aqui realmente quase real time olha lá tem um desempenho quase real time não é real time mas é quase real time é o mais próximo possível que eu posso chegar com essa tecnologia está aqui a aplicação cliente servidor já vimos o código fonte então é uma comunicação de baixa latência as recostas são quase imediatas o cliente não tem que ficar perguntando no servidor se tem atualização para ele e eu estou misturando ajax com websocket sem problema algum o browser trata isso separado do servidor também eu posso continuar enviando meus requests ajax que eu estava acostumado e enviar comunicação usando websocket sem problema nenhum são canais separados ele é perfeito para chat em tempo real votação notificação jogos de ação esse tipo de coisa toda e para um outro tipo de aplicação que é controle remoto se eu vou controlar algum evento algum remoto algum aparelho que eu preciso ter ação e resposta imediata esse tipo de coisa é o ideal esse tipo de solução mais uma vez o suporte mobile a websocket o android a partir da versão ali tem a versão 2.3 se vocês olharem no canto esquerdo android 2.3 a nota dele é 187 muito baixa android 4.0 é 272 ainda é baixa android atual 4.4 já a nota é bem maior 4.428 olhando a nota que o browser mobile tem você sabe do suporte mobile ao websocket o windows phone é o que tem a menor nota ainda aqui mas você pode instalar um browser que tem nota maior que tem maior compatibilidade com o websocket mas uma vez isso é um teste do html5 vale a pena sempre que vocês forem considerar usar uma solução dessas pesquisar no html5 teste.com bom e aí a gente chegou no final aplicações avançadas dessa tecnologia toda o que eu posso fazer com javascript websocket e node está aí um exemplo isso é uma aplicação que usa controla drones não sei se vocês estão vendo direito tem um drone voando aqui aquele drone de quatro hélices voando e o cidadão está usando um google glass para onde ele olha o drone vai para aquela direção para onde ele está olhando tem um blog ali o iSedblog descreve como é que funciona essa aplicação e eles estão usando websocket javascript para implementar esse tipo de coisa então é aquela história que nem o grande filósofo Yoda dizia all the emotions the future a gente não pode assumir e falar tolices por exemplo internet não serve para usar na televisão ou internet não serve para usar na geladeira quem vai dizer onde a internet serve para usar é o futuro são as pessoas hoje nós temos google glass em breve a gente vai ter o que implante controlando sei lá a tecnologia do ecossistema javascript junto com html5 está evoluindo para permitir esse tipo de aplicação controle de drones usando javascript websocket bom era isso que eu queria mostrar para vocês então agora se alguém tiver quem tiver online e tiver alguma pergunta eu estou aguardando aqui para responder o servidor mantém todas essas conexões ele precisa estar em conexões permanentes olha você quando o cliente abre um websocket você tem que guardar esse websocket lá porque significa que a qualquer momento independente do cliente fazer um request http ou não ele pode mandar informação pelo websocket o servidor tem que guardar essa instância de websocket lá não sei se você tem experiência com abrir socket manual tem então se abrir o socket tem que guardar o socket passar o socket para um thread atendendo a isso passar o socket para um parâmetro você tem que guardar o socket lá você pode fazer jogar isso dentro de um redis entendeu eu vou mostrar na palestra da tarde como você controla o estado usando o redis tem pergunta alguém mais tem alguma pergunta alguma colocação a fazer pessoal das regionais aí gostaram tem alguma observação pergunta o pessoal que está remoto pode mandar as perguntas pelos canais de comunicação pela diáspora pelo e-mail do CISLE tá se quiser pode mandar até para o meu e-mail aí coloquei um e-mail meu aí na minha página lá o bom programador também tem um fórum se quiser mandar pergunta tem tudo isso aí tá e assim que eu puder eu vou responder então muito obrigado agora a gente tem um intervalo para o almoço e a gente retorna às 14 horas com outra palestra deixa eu colocar aqui às 14 horas de 14 às 15 o Michel Ferreira vai falar sobre JavaScript TDD e BDD a partir das 14 horas obrigado tchau tchau